Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. João Castro, onde você está? E aí, Flavio, tudo bem? Estamos aqui no Rio Grande do Sul, você falou a 24 graus, aqui está mais quente, então aqui está 26. O pessoal fala que o sul é frio, né? Hoje nós estamos com uma temperatura agradável. Eu já trabalhei no Rio Grande do Sul, na cidade de Juiz, trabalhei um mês numa rádio de Juiz, e não fiquei mais tempo para não ser transformado num picolé. Chegou no inverno, né? Quase morri de frio, rapaz. O lugar! Juiz dá 150 quilômetros daqui, mais ou menos. Nosso tema salto quântico planetário, quer dizer que vai melhorar a coisa? Nós estamos vivendo, desde 2020, situações adversas, complicadas. Primeiro teve essa questão ligada à saúde, que fez com que todo mundo ficasse em casa. Muitos perderam até o emprego, tiveram esses problemas todos. E como se não bastasse, vem mais uma, que é esse conflito na Ucrânia, onde o mundo todo é afetado e fica todo mundo naquela. Será que o negócio vai escalar? Será que o Putin vai apertar o botão? E, de repente, você nos traz o tema do salto quântico planetário num tempo desses. Como é que é isso? É, porque o povo não está preocupado com guerra e a Terra acabar e bomba e não sei o quê, e 72 vezes o poder de acabar e 23 vezes de... Como é que é? O poder de destruir 23 terras. Então, vamos conversar com o que vai acontecer no final, né? É mesmo, né? O pessoal fala que o poderio bélico dessas potências é para acabar com a Terra 23 vezes. É, mas já pensou? Se pudesse acabar 23 vezes. Acabou uma vez, acabou, né, Flávio? Não tem como repetir. Se apertar o botão e disparar tudo que tem disponível, não sobra ninguém para contar a história? Ninguém. O pessoal fala das baratas. Eu acho que com 23 vezes, eu acho que nem as baratas vão sobrar. Nem as baratas, hein? E os bunkers dos milionários, todo equipado, que dá para viver a vida toda, eles, os filhos, os netos, tem recurso para toda essa gente aí. Os bunkers, como é que fica? Será que serão afetados também com o poderio bélico desses? A questão é que deu o tempo que leva, né? Fala, pensa comigo. O pessoal fala ali, ah, eu não sei quantos anos sem ver a luz do sol e poeira radioativa. São várias teorias, né? Porque a gente nunca viveu isso, então a gente fica teorizando. E aí, vamos lá, dentro do que dá para fazer dentro de um bunker? Dá para como? Dá para plantar? Ah, eu não sei, eu não conheço. Talvez dê. Talvez dê. Eu não conheço, eu não tenho noção da tecnologia que esses caras disponibilizam para se esconder nesses locais. Deve ser uma coisa muito surreal para nós. Diz que é bem equipado, tem até piscina. Pois é. Tem horta. O pessoal, eu não sei, eu tenho a impressão, Flávio, que esse pessoal que tem dinheiro para ir para esses lugares, eles não gostam muito de trabalhar. Até quadros de tênis tem. Eu acho que eles vão... Deve ter toda a estrutura de lazer lá. Ah, mas não... E o pessoal para pegar no pesado e fazer acontecer, será que eles vão levar? Mas pensa uma coisa, uma pessoa ruim, ruim por natureza. Ele está dentro do bunker dele. Estou feliz. Acabei com 7,5 bilhões de franguinhos. Sobrou apenas os 500 milhões que nós queríamos. Valeu a pena. Vamos dizer isso. Isso vai dar uma boa discussão, porque a respeito do salto quântico também é interessante, porque as previsões e as propostas por tal do salto quântico, elas são bem legais. São? Então vamos saber disso a partir de agora, mas primeiro vamos pedir aqui para a nossa audiência nos ajudar na divulgação. Compartilhe o link, pessoal. Deixe o like, o joinha, o gostei. Programa Flávio Vale, Conectando Pessoas. E eu agradeço a audiência de vocês. Vamos ouvir o João Castro a partir de agora com esse tema, o salto quântico planetário. Você sabe, João, que temos sempre novas pessoas nos acompanhando aqui no canal. O que é que você faz da vida, os seus trabalhos anteriores para o pessoal te conhecer melhor? Então, eu sou dentista, né? Formado já desde 2006. Tenho especialização em tratamento de canal. Dor de dente, né? Famosa dor de dente. E também tenho aperfeiçoamento em cirurgia, tiraciso, o que mais? E também na moda de hoje, né? Que é a tal da harmonização facial. Você faz? Fazer de ficar mais bonito, né? O que você faz na harmonização? Faço, faço. Dou uma endireitada, né? Botox, preenche. Eu só não fiz em mim ainda. Dá para ver bem que em mim eu não fiz, óbvio, né? Senão estaria melhor. Mas a gente faz preenchimento, arruma a nariz, arruma a boca. Completo. É. Ajuda as mulheres. Normalmente é a mulher que faz isso, né? A gente ajuda as mulheres a envelhecer mais devagar. Retardar o envelhecimento. Ah. Permanecer jovens para sempre. É. A busca da juventude, né? Sem precisar usar aquelas porcarias que a gente conhece, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá também. Né? Então, essa é a ideia. Eu também trabalho já há alguns anos com envolvimento com espiritualidade, também desde 2010. Então, eu tenho 16 anos de dentista e já tenho 12 de trabalhos com espiritualidade. Né? Passei já por várias vertentes, já fui espírita um tempo. É engraçado, Fábio, porque eu sempre estudei espiritismo, mas se o pessoal me perguntava se eu era espírita, eu nunca consegui dizer que sim. Porque eu não me sentia. Eu me sentia um estudioso que estava passando por dentro daquele momento lá para aprender. Mas eu sempre soube que era passageiro. Assim fui no espiritismo, assim fui na Umbanda, assim. Eu sempre fui muito de visitar locais, aprender e seguir meu caminho. Você nunca foi um espírita de carteirinha? Não. Ao contrário. Ao contrário. Já foi crente, evangélico? Não. Eu sou de família católica, né? Fiz todos os... Eu fiz todos os sacramentos, né? Que são possíveis. Eu só não casei. Eu e a Bianca somos casados no civil. Mas não fiz casamento. Então, eu tenho crisma, eu tenho eucaristia. Não, você não casou no religioso? Você é Bianca? Vamos fazer seu casamento aqui na live. Nossa, essa porra está doida. Vamos casar o João e a Bianca aqui. Eu fujo disso aí que nem o diabo da cruz. Nem cansado. Eu vou casar vocês. Eu vou fazer aquela pergunta. João e Bianca, vocês prometem viverem juntos até que a passagem os separe. Vou usar essa linguagem que tem mais a ver conosco, né? Mas continue. Aí eu até aceito. É bem que eu também aceito. Vamos fazer um casório aqui na próxima vez. Sabe que daí, nessas passagens todas, a gente vai estudando. Vai aprendendo um monte de coisa, né? Vai aprendendo um monte de coisa. E aí vai para cá, vai para lá. Acabei parando lá nos estudos com o Rodrigo Romo, lá em 2016. A partir de lá, eu meio que estacionei. Parei de correr e estudar várias coisas, porque a partir do momento em que eu consegui contato com a minha própria equipe espiritual, eu fui de acordo com o direcionamento deles. Então você estava, por último, penúltimo lugar no Espiritismo e depois você começou a estudar os conteúdos do Rodrigo. Eu já estava na Umbanda naquela época, já tinha passado pela apometria, já tinha passado por todos esses conteúdos ligados às fraternidades e cheguei onde estávamos na Umbanda, saindo da Umbanda e cheguei no Espiritismo. Então, eu passei aqui no Rodrigo, desculpa. E aí, a partir dali, é muito diferente, a gente acaba desaprendendo muita coisa, a gente fica meio perdido no começo e depois engrena, engrena um novo caminho, a ponto de a gente conseguir um nível de informação. O que mudou, Flávio? O nível da informação e o nível de explicações lógicas e racionais que eu consegui ir lá com o Rodrigo está muito acima da média do que eu já estudei anteriormente. Você se identificou mais? Muito, muito, porque me trouxe respostas verdadeiras, não apenas aquela história da opinião do fulano sobre tal coisa. Não, a explicação vem com embasamento, embasamento científico, inclusive, usando a ciência atual, usando ciência que não temos ainda, mas enfim, dá para a gente entender. E lá que eu aprendi esse conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, que a gente vai conversar, é justamente relacionado ao sistema que eu aprendi com ele e que eu fui buscar maiores informações diretamente com a minha equipe espiritual. Porque, a partir do momento que eu me conectei com os meus mentores, eu passei a ouvi-los e a seguir a orientação deles. E assim a gente começou. E o importante é que você continua, pelo que eu percebo, das suas participações aqui nos programas, é que você ainda continua com a mente aberta, buscando informações dentro das infinitas possibilidades, não é? Sim. O que a gente tem feito? Eu tenho percebido que as pessoas que eu... Aí eu comecei, hoje eu tenho meus alunos, eu faço atendimentos, eu dou cursos, eu faço várias coisas ligadas àquilo que eu recebi da minha própria equipe espiritual. E atendo pessoas, faço vários trabalhos ligados à espiritualidade, em geral. Ajuda os terapeutas a se encontrarem nas terapias, ajuda a criar mecanismos de segurança para atender melhor, auxilia as pessoas a se conectar com as suas equipes espirituais, é uma série de coisas. Mas tudo isso, o que eu tenho percebido, Flávio? As pessoas que chegam até mim, chegam nas mais variadas vertentes. E todos, todos têm uma parcelinha da verdade. Todos têm. Ninguém está 100% enganado, ninguém está 100% manipulado aqui. Todos têm um conceito, alguma coisa que pode sim ser aproveitada e direcionada de uma maneira muito mais útil. Então, nada do que as pessoas trazem de aprendizado, Flávio, eu aprendi assim, a gente não despreza nada. A gente não diz assim, ah, você perdeu tempo na sua vida e isso aqui, a partir de agora, não faz mais nenhum sentido e esqueça isso. Não, as coisas não funcionam assim. A gente tem que aprender a se adaptar e a utilizar todas as ferramentas. Porque, afinal de contas, erros e acertos, eles existem de um ponto de vista. Mas do ponto de vista geral, cósmico, tudo é aprendizado. É como se cada pessoa fosse uma carta do baralho para que o jogo seja realizado. E também uma peça, aquela brincadeira de Lego, para poder montar o brinquedo. E vamos agradecer aqui a Maria Terlão. Valeu pelo teu apoio. Ela disse, estou viciada neste programa. Convidados estão ensinando tantas coisas sobre espiritualidade e extraterrestres. Gratidão. Nós agradecemos muito o teu apoio e a tua presença, Maria Terlão. Valeu mesmo. E também vamos agradecer aqui a Marlene. Marlene tornou-se membro do canal. Gratidão, Marlene, pelo teu apoio. Você que puder, faça o mesmo. João, a partir de agora, conte-nos tudo e não nos esconda nada. E mais uma, ou se ele ir, Flávio, quer agradecer ela também? Ah, tem? Tem. Ah, mesmo. Acabei de ver aqui. Clare, querida, gratidão pelo teu apoio, pelo Super Sticker. Valeu por turbinar a nossa transmissão. Por favor, queremos te ouvir, João. Então, o que acontece? A informação que eu vim trazer é justamente aquela história assim. As pessoas estão muito esperançosas com dias melhores. Porque você mesmo falou, a gente está vindo de um período bem conturbado. Não preciso repetir aqui, todo mundo já sabe. Não vem nem o caso. Mas a questão é que nós, como seres humanos, que sempre somos muito esperançosos num futuro melhor, a gente acaba sofrendo. Porque o futuro parece que não chega, né? Parece que as coisas não acontecem, parece que está tudo mais longe. E que, pô, ano que vem vai ser melhor, e no outro ano vai ser melhor, e o outro ano nunca chega, e quando chega não está melhor. Você vê, a gente sai de uma situação de saúde, entra outra que tem guerra, e assim a gente vai indo, e daqui a pouco tem uma outra novidade. E, afinal de contas, cadê a tal da transição planetária, do salto quântico, onde a Terra vai se tornar um planeta de regeneração? Cadê que nunca chega? Até agora, a gente está envolvido em problemas, muitos problemas de ordem planetária, e acredito que todos vocês, ou muitos de vocês, de ordem individual também, né? Ou quem aqui está passando numa boa, tudo isso que está acontecendo? Está surfando a onda positiva? Que onda? Não tem onda positiva. Problema em cima de problema. E a gente aprendendo a se virar com isso. Aprendendo a dar conta e achar soluções. E aí, vira e mexe, a gente vai para a internet, a gente acaba localizando as informações para nos apegar naquelas informações, porque são informações positivas, que trazem assim, as coisas vão melhorar, existem equipes positivas que estão prevalecendo, aquela história que a gente ouve muito aí, porque tem seres benevolentes que estão trazendo a luz para a humanidade, as maldades estão sendo todas resolvidas, esses seres serão aprisionados, o bem vai estar vencendo, tudo isso é momentâneo, faz parte do plano. Como é que faz parte do plano nessa morte que está acontecendo aí? Plano de quem? Plano da luz? Para aí, meu, vamos pensar um pouquinho. E aí a gente começa a ficar, eu particularmente começo a ficar um pouco incomodado, porque, pô, não dá a melhora, não vem? Cadê a melhora, afinal? Já era, segundo falo, a gente vê muitas datas na internet, eu nem quero tratar sobre datas, né, Flávio, mas a gente vê muito assim, ah, 2036, 2030, 2080, 2078, 2052, cada pouco aparece alguém dando uma data para a Terra virar a chave e virar o paraíso. E não vira, e não chega. E a gente já está nessa, já tem desde a década de 40, lá depois da segunda guerra, e vai melhorar, e vai ficar bom, e não fica. Pelo menos não para nós, né? Tem uma turma que está se dando muito bem aí com tudo isso, mas não somos nós. Não somos nós. Então, aí o que acontece? Você tem que aprender a se virar. Tem que aprender a sustentar energias que sejam benéficas para que a tua vida seja melhor até o tal do bendito salto quântico acontecer. E aí a gente vê outras informações. Tudo que eu estou citando aqui, gente, eu vou explicar, tá? Não fica achando que eu só vou largar a coisa aqui, não vou explicar, eu estou aqui para tentar explicar alguma coisa. Aí vocês veem informações dizendo assim, ah, a Terra está na terceira dimensão, e ela vai saltar para a quinta dimensão, e tudo vai ficar positivo. Beleza. Estamos na terceira dimensão. Então, se nós estamos na terceira dimensão, dimensionalmente falando, a quarta dimensão já é a dimensão dos Espíritos. A quinta dimensão já é a dimensão de plano mental. Mental superior, mental inferior. Mas e aí? Afinal, a gente vai ter que morrer, então, para pegar o salto quântico. É isso? Porque não tem outra forma. Não existe a possibilidade de nós aqui, usando o corpo físico, eu já vou explicar a física para vocês, corpo físico, matéria, bariônica, a gente passar daqui para o plano espiritual, sem soltar esse corpo. A não ser que tenha uma tecnologia para isso. Até existe, mas não comporta 200 e sei lá quanto, 200 não, 8 bilhões de seres humanos encarnados. Eu saiba, pelo menos. E aí, como é que vai acontecer isso? Tem que ter um jeito? Ou será que não é bem assim? Então, você está entendendo isso? é uma observação intrigante. Vamos agradecer aqui, João. Ana Cristina Maia turbinou novamente a nossa live com o Super Sticker. Gratidão, Aninha. Valeu. Valeu. Continue, João Castro. Doutora Ana, minha companhia já tem um tempo já, a gente se conheceu aqui, ela é muito inteligente, domina muito a área dela. Aí, pense em comigo, então. Vamos lá. A gente está, vamos sair de terceira dimensão para a quinta dimensão. Beleza. O único jeito que eu entendo, fisicamente falando, é se as pessoas morrerem. Eu, como não estou em plano de morrer agora, nem tão cedo, eu estou com 38 e eu preciso, eu pretendo, no caso, viver mais um tempo aí. Ah, eu sei que não é grande coisa, que podia estar melhor, mas, enfim, para mim, eu estou me virando, eu estou em contato com os meus amigos espirituais e extraterrestres e a gente acaba achando um caminho que seja aceitável. Como é que diz, o meu pai diz assim, Flávio, pergunto para ele assim, aí, senhor Eduardo, você está bem? Ele fala assim, olha, não tão bem quanto eu mereço, mas melhor do que me desejam. Boa, eu gostei dessa frase aí. Eu ouvia muito também uma que é assim, ah, ele ou ela partiu dessa para melhor. Então, quer dizer que é melhor dentro daquilo que você falou. Será que vai ficar bom só depois que bater as botas? Então, assim, vamos tentar entender um pouquinho o salto dimensional primeiro. Então, assim, nós estamos na 3D, então, para vocês é 3D. Eu sempre falo 4D, porque eu aprendi lá com o Rodrigo, mas enfim, vamos trabalhar com a maioria, a maioria vence. Estamos na terceira dimensão. Como é que funciona um salto quântico? Como que a gente faz para mudar de fase, para sair da terceira dimensão e ir para a quarta dimensão? A gente precisa, o corpo físico, como nós somos feitos, nossa estrutura física ela é feita de partículas, vocês sabem, átomos. Então, um átomo, ele possui prótons, elétrons e nêutrons. O elétron, ele funciona mais ou menos igual aos planetas que orbitam o Sol. Os planetas estão orbitando o Sol, então aquilo lá são as camadas eletrônicas. essa órbita dos elétrons ao redor do núcleo, que seria o Sol, equivalente ao Sol, elas têm uma velocidade. Vamos botar lá a velocidade 1. Quando o último elétron, o elétron que está mais por fora, para nós aqui seria Plutão, se bem que Plutão nem é planeta a gente pegar, mas o pessoal fala, enfim, não entrando nesse método, vamos pegar Plutão. Nós vamos pegar o Plutão como sendo o elétron mais externo. Aí o que acontece? O Plutão, ele anda a 1 km por hora. Se a gente aumentar a velocidade só de Plutão para 1.023 km por hora, ou melhor, 1.026 km por hora, ele vai girar 1.026 vezes mais rápido. Quando isso acontece, ele cria um movimento que faz aquele átomo, aquela estrutura toda ficar menos denso. Então, automaticamente, ele salta da terceira dimensão para a quarta dimensão. Isso é física, isso é ciência. Então, para a gente estar na 4D, fisicamente falando, todos nós teremos que desintegrar o nosso corpo físico ou acelerar as nossas partículas em 1.026 vezes para chegar à quarta dimensão. Para a quinta dimensão, de novo, repete o processo e assim sucessivamente. A questão é, nós, encarnados aqui, já somos seres multidimensionais. Nós possuímos vários corpos sutis, muitas pessoas já falaram sobre isso aqui, e cada corpo, ele está dimensionalmente falando em um local diferente. Ou, podemos falar em densidades, cada um, cada corpo, ele está, ele vibra naturalmente em uma densidade diferente. Então, nós já somos seres multidimensionais. Porque a nossa realidade aqui da 3D, ela predomina, porque ela é a mais densa. Então, ela sobrepõe as outras. E, então, começar a conversa. Já não dá para a gente supor que todos os seres humanos recebam uma carga energética a ponto de acelerar as partículas e tudo que tem aqui na terceira dimensão saltar para a quinta dimensão. Aqui na Terra existe essa tecnologia. Vocês conhecem? Acelerador de partículas. CERN, Suíça. Na verdade, lá não é nem um acelerador, é um colisor de partículas. Aqui, acelerador de partículas, nós temos um no Brasil. Eu não me lembro em qual cidade de São Paulo, ali, acho que em Campinas, a região, tem um acelerador de partículas nacional. Então, experiências de acelerar a matéria e fazer ela mudar de fase já existem. Isso já é corriqueiro desde a década de 30. então o que acontece? Salto quântico sem passar a graduação das dimensões não acontece. O que as pessoas falam por aí é justamente o que ninguém entende. Ah, nós já estamos em 5D. Ah é? Como? Me explica então como. Eu estou te explicando que você está em terceira dimensão. Como que você já está em quinta dimensão? Por que você supõe isso? Porque alguém chegou e falou? Beleza, falou, tá. Então, desenha para mim. Porque se não souber me explicar, desculpa. Eu não vou levar em consideração que eu preciso de uma explicação. Eu estou trazendo explicações baseadas em física de partículas. Física clássica, não é nem física quântica, porque a física quântica também as pessoas fazem confusão. Onde física é normal. E as pessoas não conseguem acompanhar. Então, você chegar aqui e falar ah, o corpo físico está na terceira dimensão, mas a consciência está na quarta dimensão já está errado, porque a consciência não está na quarta. Ela está na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, dependendo de qual frequência da tua consciência você está se referindo. Mas nós temos que falar da nossa referência aqui hoje, que é a terceira dimensão. Nós estamos em 3D. Você tem corpos sutis, mas você não é o teu corpo sutis. A tua consciência está presa nesse corpo aqui. Então, você é isso aqui. e a partir do momento em que você é isso aqui, tem que entender que as coisas funcionam aqui, nessa densidade. Então, a partir desse momento a gente começa a pensar e a transição planetária, a Terra também tem isso? Sim, a Terra tem isso. A Terra tem uma configuração de subir a sua vibração, de subir, de acelerar suas partículas e começar e passar a aceitar somente almas e corpos de uma determinada dimensão para cima. Vai acontecer. Está em andamento. Só que você trouxe uma imagem legal e é bem isso aí. Isso aqui é um átomo. Os elétrons girando ao redor do núcleo. Então, imagina o cara que estiver mais por fora ali, ele acelera a velocidade dele 1.026 vezes e ele comanda toda a estrutura. A estrutura muda de fase. Então, a Terra vai passar por isso? Vai. Ela vai passar por isso em 4 anos, 5 anos, 10 anos? Se alguém me disser que vai, ok. Eu gostaria que me explicasse como. Porque eu não vejo, eu não tenho informação nenhuma de tecnologia suficiente para fazer isso, seja de quem for aqui da Terra, nem dos, o pessoal chama aí de aliança e chama de as federações, ninguém vai fazer isso por nós. essa tecnologia não está disponível a nós. Ela já esteve disponível aqui para nós por criação dos próprios humanos e ela foi confiscada. Vocês pesquisem aí, o Diego que trabalha comigo, ele está escrevendo nos comentários, o projeto Filadélfia, todo mundo viu falar aqui já, o encuraçado e o Gilder que mudou de fase. Foi isso aí, a celebração de partículas. Isso aí já aconteceu, está na internet, está como teoria da conspiração, é só vocês procurarem, gente, isso aí já está mais do que comprovado, isso aí virou até meme. Mas tem imagens disso, então não sou eu inventando, não sou eu falando nada à toa aqui, estou falando coisas que exigiam quando a gente já passou. Essa tecnologia foi confiscada, porque cada vez que se muda de fase dessa forma, que se tenta, essa aceleração, com o tempo, o que acabou se percebendo, Flávio, é que acabavam gerando paradoxos temporais, começavam a surgir linhas temporais realidades paralelas. Então, essa tecnologia foi confiscada dos humanos por equipes de fora da Terra, obviamente. E aí, o que acontece? Então, nós temos que supor que para haver um salto quântico, já não vai mais ir por tecnologia, porque não tem, e não aconteceu ainda, porque nós estamos aqui, está todo mundo se enxergando, se tocando, nós estamos usando equipamentos que estão em terceira dimensão, a gente está na terceira dimensão. Aí, o que acontece? Então, e o salto quântico? E a tal do salto quântico? Afinal de contas, onde é que entra isso aí? O pessoal está perguntando ali, salto quântico, salto quântico, não vai falar de salto quântico? A gente está falando, mas é que eu preciso explicar, senão ninguém vai entender nada. Olha só, vai acontecer? Vai. Estamos na terceira dimensão, vamos chegar em quinta dimensão? Vamos. Vamos chegar em quinta dimensão. Como? Aí que está, pegar a pergunta que vale, como é que é? A pergunta do milhão. como, exatamente como, eu desconheço quem possa afirmar. Existem teorias, eu vou trazer uma para vocês aqui, que faz todo o sentido, que está relacionada a movimentos geológicos e também a energias de fora da Terra, cósmicas. por exemplo, radiação cósmica, energias e radiações vindas direto do Sol. Então, a informação que chega é que o salto quântico está relacionado, assim, a maneira mais possível a uma emissão, uma projeção de massa coronal do nosso Sol que vai fritar a terceira e a quarta dimensão. Literalmente. Então, isso é uma tempestade solar. Isso é o famoso flash solar. Quem fala muito disso? Corey Good. Corey fala, ele fala sobre o flash solar, que o futuro vai ter flash solar. Pergunta para ele quando, ele não sabe. Boa pergunta. Quando se tem previsão? Não tem. Perguntei para o Rodrigo, o Rodrigo não sabe. Perguntei para os mentores, ninguém sabe. Aí, Flávio, eu lembro da Bíblia. Aí tem lá no Apocalipse, né? Sendo que a hora, como é que é? O dia e o momento, ninguém sabe. Só o pai. Aí eu fico pensando, porra, pai, é da nós, né? E o interessante é que nesse texto, não sei se é o mesmo, mas está ligado nele, que é o seguinte, diz que quando houvesse rumores de guerra, fome, peste, pai contra filho, conflitos entre as pessoas, exatamente esse cenário que estamos vivendo. É. E você sabe, Flávio, que o Rodrigo Romo conta que ele conta para todo mundo que ele chegou na nossa linha temporal em 2026, porque em 2026, quando ele chegou à Terra, foi quando aconteceu o tal do flash solar. então ele chegou em 2026 e no dia 28 de dezembro, 28 do 12 de 2026, a Terra teoricamente acaba. A vida inteira e quarta dimensão. Em 2026? Agora? É. Isso é o que ele trouxe como informação da chegada dele aqui, porque ele disse que ele voltou. O que vai acabar? O mundo? O flash solar. O salto quântico, o tal do flash solar, que o pessoal pergunta uma data. O flash solar? O que eles falam seria 2026, porém, já mudou. Então, peraí, vamos entender aqui para o negócio não ficar bagunçado nas ideias. 2026 era a data para o tal flash solar que ia acabar com tudo, ia terminar com esse mundo do modo como conhecemos. Só que, para a nossa sorte e para a nossa alegria, mudou a data? Foi jogado para frente na tal, lembra? Aí que entra todas as informações desencontradas, por isso que eu falo, todo mundo tem um pedacinho na verdade. Aí, você lembra da data limite? Sim. A data limite, o Chico contando que pediu, que teve uma reunião planetária, que ganharam uma moratória. A moratória não é de terceira guerra, a gente é a moratória disso aí. Literalmente, para liquidar o projeto que tinha dado errado. Então, ele ganhou realmente, ele conseguiu uma moratória. Era 2026, não é mais. Jogou para frente. Quando? Aí que entra toda aquela história. Ah, é 2036. Não, mas 2036 é um asteroide. Ah, não, não é 2036, é 2058, 2080. Cada um dá uma data. Eu ouvi alguma coisa em 2057. É, tem também. Então, assim, existem várias datas. O que acontece? Todos os eventos geológicos da Terra, se a gente parar para analisar a geologia, eu não sou experto em geologia, eu sou dentista, mas daquilo que eu estudei a respeito do índice de sismologia, a gente está percebendo que os abalos sísmicos estão aumentando em velocidade e em ritmo, em tempo. São muito mais, são mais curtos, mas mais frequentes. feitas. Então, o que acontece? Ali na fonte de 2042, tem também, cada canalizador puxa uma data e são datas possíveis ou não, porque depende da realidade que está cessando. Aí, o que acontece? A gente começa a cair na especulação, mas o que a gente está percebendo de fato? Todo mundo aqui já viu, desde a época do Superman lá, os primeiros filmes do Superman, Flávio, você lembra que mostra o Superman segurando a falha de San Andreas lá nos Estados Unidos? Sim. Para não cair? Se você pesquisar geologia e os caras que entendem de sismologia, eles vão dizer que aquilo lá já deveria ter acontecido um terremoto e já era para ter afundado, porque geologicamente falando, já passou do prazo de ter uma balga gigante para afundar a costa leste, a costa oeste americana. E não aconteceu ainda. Assim como falam também da erupção lá de Yellowstone, que é um dos maiores vulcões da Terra. Também, todo mundo fala assim, se você pesquisa, pegar os geólogos, eles falam, olha, a questão não é se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer, porque isso vai acontecer. Então, a gente tem várias possibilidades, entre grandes terremotos, entre um flash solar, entre a queda de um asteroide ou coisa parecida, várias possibilidades de causar abalo sísmico e movimentar toda a energia telúrica, nós temos várias possibilidades. E o que acontece? Alguma delas, em algum momento, vai acontecer. O que nós estamos pegando de informações com equipes estelares é o seguinte, isso está sendo prorrogado, isso está sendo jogado cada vez mais para frente. Tanto que existem relatos, Flávio, de pessoas que enxergam naves, naves, os naves aqui, 3D, extraterrestres, entrando em vulcões. Entrando em vulcões com a toda, o pessoal relata, tem vídeos por aí, claro que é sempre aquele vídeo mal feito, que parece fake news, mas tem relatos, muitos relatos ali do pessoal que mora perto dos Andes, que está na cordilheira, que viu aqueles vulcões, existem relatos desses na Ásia, de naves, entrando nos vulcões, justamente para fazer uma estabilização das nossas placas tectônicas, porque vocês sabem, o vulcão, ele é a válvula de suspiro da energia que está condensada lá nas placas tectônicas, então ela precisa sair por algum lugar para evitar o pior. Então, cada vez que tem uma erupção vulcânica, é uma quantidade enorme de vários megatons de energia que estão saindo da atmosfera para não causar um megaterremoto. Então, como se fosse a válvula da panela de pressão, sabe, Flávio? Tem a válvula normal e tem a de segurança. Seriam, então, extraterrestres fazendo reparos no interior da Terra? Exato. É o que relatam. Eles falam para nós que as nossas placas tectônicas são placas, imagine a placa tectônica como uma, como é o nome dela? Uma laje. Lagem. E nós estamos sofrendo problemas nos pilares dessa laje. Então, abaixo das placas tectônicas existem estruturas que sustentam, mas que permitem movimentação. Esse é o relato deles. Tanto que, abaixo dessas placas é que existem os famosos mundos intraterrenos, que é lá no local onde tem espaço para isso. E aí, o que acontece? Nós temos várias atividades aqui na Terra hoje, causadas pelo homem, que estão danificando essa estrutura. Por exemplo, testes balísticos com mísseis e bombas nucleares. Quem está fazendo muito isso? Quem fez, muito seguido, agora deu uma acalmada. O da Coreia do Norte, o presidente lá. Lembra que ele ficava mandando mísseis por cima pelo mar do Japão para testar as bombas dele no oceano? Esses testes deles com mísseis nucleares e bombas nucleares e isso é dentro de uma arma mas acabou desestruturando essas placas. Então, nós temos como possibilidade um grande movimento sísmico que solte uma energia massiva e que altere o spin da movimentação dos átomos da terceira dimensão e os desintegre ou os faça pular para a quinta dimensão, como eu expliquei antes, através do aumento da velocidade ou nós temos a possibilidade de uma chegada de uma energia do Sol que consegue liquidar com matéria física, com estruturas, com átomos e matérias físicas que vibrem até a 4D. Então, terceira dimensão e quarta dimensão seriam literalmente pulverizadas, seriam liquidadas. A Terra passaria apenas a partir da quinta dimensão que é o que o pessoal fala. Só que, gente, para isso acontecer, isso é uma catástrofe. Se isso acontecer dessa forma, se isso acontecer dessa forma, nós estamos falando de uma Terra arrasada. A nossa dimensão não tem mais como suportar uma vida do jeito como a gente concebe, como a gente conhece. Então, precisa toda uma estrutura de reorganização da Terra que os extraterrestres falam no termo Terra transformação, Terra formação, para criar de novo uma condição atmosférica compatível com corpos biológicos, corpos humanos que vão poder habitar esse planeta, mas já será o equivalente à quinta dimensão. Esses corpos, gente, eles relatam que não são corpos como os nossos, com esses problemas todos que a gente tem. isso já, isso vai modificar. Então, é um DNA reconfigurado. Ele é um DNA que, na verdade, ele não é reconfigurado, ele é recuperado. Porque você sabe que esse corpo que a gente usa aqui, essa estrutura física aqui, ela é uma construção anunarca. Então, esse projeto científico com o qual nós fazemos parte usando esses corpos, ele vai ser abandonado, porque ele é ruim demais, né? A gente é cheio de problema, a gente é cheio de problema. Ninguém aqui consegue conectar com coisa nenhuma, porque somos todos bloqueados. O nosso DNA é todo ele desativado, o pessoal entende como DNA lixo, quando que, na verdade, ele só está desativado. Nós temos muitas capacidades psíquicas que foram desativadas, que no passado elas existiam. Onde que a gente vê esses relatos? Lá nos elfos. Então, a ideia para o salto quântico lá da Terra de quinta dimensão é a utilização de DNA ligado ao sistema do genoma dos elfos. Porque elfo tem telepatia, tem telecinese, tem todos os canais mediúnicos abertos, tem memória estelar. Os caras têm capacidades curativas e regenerativas, tanto deles quanto de terceiros. Eles não têm as imperfeições que foram instauradas nesse corpo físico para os anunáquis controlarem a gente. Então, vai acabar esse sistema de controle que faz parte da própria matriz, isso vai acabar. E por que que essa eu trago para vocês como a hipótese mais provável? Agora eu vou dizer qual que é a informação que a gente recebe. Todos os nossos problemas hoje estão de terceira dimensão. Nós vivemos guerras, fomes, nós vivemos vários males aqui, várias desgraças que são coordenadas por agentes e por seres que nós conhecemos como seres trevosos, negativados, enfim, que eles estão em quarta e quinta dimensão. Basicamente, em quarta e quinta dimensão. Então, o que acontece? A partir do momento que tem esses seres lá na quarta dimensão, não faz o menor sentido acabar com a nossa dimensão achando que os problemas vão se... acabar com a nossa matéria da nossa dimensão achando que os problemas vão se resolver porque eles estão em um nível mais sutil, um nível acima. Então, não adianta acabar com o térreo, tem que acabar com o térreo e com o primeiro andar e manter do segundo andar para cima. Só que daí o que acontece? É só pensar um pouquinho. Se você quer manter só do segundo andar para cima e você vai explodir o térreo e o primeiro andar, o prédio não fica de pé. Então, ele vai precisar ser reconstruído. É o que vai acontecer com o planeta. Por que que vai... Por que que vai acabar com... Porque, mas na verdade, vocês vão dizer assim, mas João, por que acabar com a quarta dimensão? Porque é ali que fica o umbral, é ali que fica os planos densos, é ali que ficam os portais umbralinos que levam para outras galáxias, tá? É ali que fica o... Nós temos nessas dimensões... No 13 e 4D, nós temos várias realidades paralelas que são controladas por seres... A nossa também é, mas outras realidades que também são controladas por seres negativados e tudo isso precisa ser extinto. Não existe mais a condição de organizar isso. Porque virou uma zona. É só a gente ver o que a gente está vivendo. Então, a Terra como um todo vai precisar passar por um salto quântico? Vai. Vai passar por uma limpa, com certeza. E as possibilidades dessa limpa que eu estou trazendo para vocês aqui que não são boas. Ou a gente vai passar, ou vai todo mundo em 13 e 4D vai ser desintegrado, ou nós vamos sofrer um salto forçado por energias intraterrenas de condensação e movimentação geológica, ou daqui a pouco baixo bate um asteroide. Tudo aquilo que parece naqueles filmes que a gente vê, aqueles filmes de catástrofes, isso todas são possibilidades. Então, o que acontece? A gente só tem que entender isso aqui está chegando com o fim. Nós estamos literalmente vivendo o tal do apocalipse. Estamos vivendo guerras. Estamos vivendo rumores de mais guerras, que nem o Flávio disse. Nós estamos vivendo períodos de fome, de miséria, tanto misérias físicas quanto misérias humanas. Isso tudo está acontecendo. E aí? Aí as pessoas vêm aqui, aparece alguém na internet dizendo assim, não, vamos confiar. A luz venceu, vai tudo melhorar daqui X anos. É, como? Eu quero que alguém venha e me explique como, mas de uma maneira coerente, assim como eu estou explicando as possibilidades, trazendo ciência para vocês. Eu não quero que venha alguém aqui e me diz assim, não, Deus proverá. Gente, eu não estou falando de religião. Vocês me desculpem. Eu não estou falando de religião. Eu não estou sendo religioso. Eu estou sendo realista. Então, eu estou dizendo para vocês, vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Segundo os relatos de equipes estelares, dos comandos, essa terra transformação, ela vai levar em torno de 1.700 anos. Então, alguém comentou aqui, eu não consegui ver quem, alguém comentou, vamos ficar igual os, igual Marte? Vamos. Por um período, vamos. Um período longo. E aí que está o problema. se nós estivermos no plano físico ou no plano astral, seremos atingidos. Seremos atingidos. Então, qual que é a ideia? Nós conseguirmos subir frequencialmente até um plano que seja seguro. Ou seja, a partir da quinta dimensão. Sexta dimensão seria o ideal. Ali é onde essas energias não poderiam acabar com a nossa estrutura da nossa alma. só que quando a gente fala isso, sempre vem alguém que fala assim, nossa, olha, chegou o pessimista. Nossa, chegou o cara que não acredita em Deus. Ah, não sei o que. Não. Eu tenho equipe espiritual, eu tenho equipe estelar, eu converso com seres de fora da Terra, eu recebo informações e eles também não são otimistas. Tanto que eles estão aqui, eu já fiz, eu já fiz, acho que duas ou três lives aqui no Flávio explicando, os caras estão aqui para salvar a gente, para tirar nós dessa encrenca que vai acontecer. Só que eles não vão aparecer baixando nave, não vão aparecer chegando ali na TV dizendo assim, eu sou Jesus, eu encarnei, eu estou aqui para salvar vocês. Eles não vão baixar em nenhum pastor, não vai chegar lá no Papa dizendo assim, ó, Papa, você é meu representante, agora daqui para diante eu assumo. Não tem isso. Chegou aí. Esses caras aí, por exemplo, se quer que eu conte a historinha desses caras aí, tem uma linha temporal deles que é bem complicada, ela está começando agora. pode falar. Já vamos agradecer, aproveitar aqui para agradecer, Bona, que nos ajudou com o superchat, valeu Bona pelo teu apoio. Pode continuar. Esses carinhas aí que o Flávio botou aí, por exemplo, esses carinhas aí, eles estão aqui já tem um tempo. Eles estão aqui porque eles sofreram já consequências de um planeta devastado. E eles são 78 espécies diferentes, mais ou menos, que a gente tem. Algumas, em torno de uma metade, isso aí já entra em contato com nós, tem muito tempo. O pessoal chama de Grey, chama de Zeta, enfim, tem os dois aí. E esses caras estão aqui para tentar recuperar o DNA deles, a genética deles, que foi acabada, tanto por guerras, quanto por radiação, quanto por experiências genéticas de seres realmente negativados. E aí, por exemplo, nós temos uma linhagem que está aqui há muito tempo, isso dá uma historinha bem legal até de ficção científica, é o seguinte, os caras estão aqui porque nesse momento, nesses dois anos, exatamente o que nós estamos vivendo agora é o que ocasionou a degradação do DNA deles. Então, a partir dessa fase, dessa fase, agora, desses dois anos para cá, os desenrolares da nossa situação e as consequências e as tentativas de ajustes e melhora e prevenção, se é que vocês me entendem, é que ocasionou uma desagregação genética e estragou o DNA dos caras. e aí, eles tiveram que voltar para a tecnologia de viagem temporal para tentar consertar isso. Não estão dando muito certo. Então, o que acontece? Todas essas possibilidades existem, do que eu estou falando aqui de salto, e nós ainda temos uma questão que eu não trato muito porque tem especialistas para tratar. que, por exemplo, tem um astrônomo, o Rudimar, que vem aqui e conversa com vocês a respeito disso. Ele tem muito mais capacidade do que eu. Mas, além do que eu estou falando, já está, a gente já está ainda esquecendo, eu já poderia comentar também a passagem do sistema Nêmesis, Nibiru, Herculovus e os outros seis planetas que estão por chegar e a qualquer momento também ninguém sabe o dia e a hora exata que ele vai passar e nem a distância da Terra. Isso o Rudimar já explicou aqui. Tudo aquilo que ele falou, as equipes que eu converso assinam embaixo. Ou seja, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Sempre, né? O Murphy já sabia disso. Continue. Então, o que acontece? Aí as pessoas começam a se apegar, para não aceitar a realidade, eles começam a se apegar em várias coisas. Vamos lá, desde 1987, agosto de 1987, nós tivemos a tal da Convergência Harmônica. O pessoal já conhece, quem é espiritualista, quem é ligado em fraternidade branca, já sabe disso. Lá na Convergência Harmônica, o que aconteceu de fato, assim, de importante no contexto cósmico? Porque as pessoas não sabem, porque elas só sabem o que um bando de pessoas falam e também sem saber nada. Lá na Convergência Harmônica, o que aconteceu? Nós tivemos alguns, presta atenção, alguns líderes desses trevosos que estavam causando todo esse problema com a Terra, eles foram presos. O primeiro deles que foi preso chama Caligasso. Ele era um senador pleiadiano, que era o responsável por trazer e avalizar todas as almas de seres negativados que foram trazidos que foram trazidos para cá. Como é que é o nome deles? O nome dele é Caligastro. Lá no livro de Urântia chamou ele de Caligastia. Ele está no livro de Urântia. Faz quase... Quando você falou, eu até pensei que você estava falando oligarça. Eu falei, vixe... Não, não, não. Oligarça da Rússia está no meio. Não, não. Aí, o que acontece? Aí, esse cara... Nós deveríamos ter recebido, Flávio II, eles contam para a gente, em torno de 500 milhões de almas de seres que estavam vindo em exílio. Exilados de capela. O interessante é que os capelinos vieram para cá e lá nos espíritas os caras são os bonzão. Os espíritas estudam os exilados de capela como sendo seres evoluídos. Os capelinos foram os que trouxeram magia negra para a Terra. É a pior raça que chegou aqui. Uma das piores. E aí, eles são estudados como se fossem os bonzões. Não, eles tinham muita tecnologia. Eles sabiam mais que a gente. É tipo, é o equivalente ao português descobridor contra os índios em tecnologia. Mas não quer dizer que eles eram bonzinhos. Os caras eram cacos. Eles vieram para cá. Muitos deles vieram. Capela, Tauçete, Boronac, Hegel, vários sistemas estelares. Era para a gente ter recebido em torno de 500 milhões de almas. O Caligastro liberou 28 bilhões de almas. Então, tudo que era para ir em todos os sistemas solares vizinhos caiu tudo na Terra. Por isso que a Terra é o que é hoje. Por isso que nós estamos vivendo tanta porcaria, tanta dificuldade, tantas energias ruins, porque está sobrecarregado de seres negativos aqui na Terra. Então, só com a quantidade de seres negativos que tem aqui, não existe a possibilidade da luz vencer sem fazer uma limpa. Não tem como. Está muito sujo. Então, em 1987, também começa a possibilidade, a Terra entra no cinturão de fótons, a gente entra de tempos em tempos, dentro da rota hexagonal. O cinturão de fótons é assim, o sistema solar começa a viajar no espaço e ele passa por um local onde tem partículas. Essas partículas, elas interagem com o nosso corpo físico e possibilitam expansão consciencial. É por isso que, a partir de 1987, as pessoas começaram a pensar mais e falar mais sobre espiritualidade. É por isso que começaram, começaram a aparecer mais canalizadores, mais sensitivos. Isso teve um boom em 87, em função da posição da Terra. Só que em 87, também, foi quando encerrou a chegada de seres trevosos para encarnar na Terra, porque esse cara foi preso. Só que esse foi um. A chefe, ou o chefe desse cara, ele só foi preso em 2018. O cara que mandou esse para a Terra, o chefe dele, o chefe do Caligasso, nunca veio para a Terra. Ele é uma consciência cósmica ele nunca veio para cá. Só encerraram ele em 2018. Então, a partir de agora, o que nós estamos passando, Flávio? Nós estamos passando por um processo onde tem várias equipes, falanges de negativados, trabalhando sem comando. Está cada um por si e fazendo aquela, obedecendo a última informação antes do silêncio de rádio. Então, os caras estão lá assim, agora, vamos fazer o quê? O que o chefe mandou? Não, a última ordem do chefe foi isso. Beleza, vamos fazer. O chefe já está preso, meu querido, só que os caras não têm nem noção. Eles seguem trabalhando porque, ao contrário do que as pessoas pensam, eles pensam assim, não, é uma hidra, você corta a cabeça, vai cortar todos os restos, o resto, os tentáculos do povo e tal. Não, não é assim, você pode, não é uma, não é, você corta a cabeça, corta o chefe, a estrutura continua funcionando e pior, porque fica desordenada, fica sem liderança, sem comando. Aí dá mais estrago ainda. E é o que a gente está fazendo agora. Em função de todo esse, de toda essa, essa, esse contexto que a gente está vivendo, a gente fica percebendo a terra vibrando desse jeito. Aí o que acontece? Aí vira e mexe, aparece algum espírito aí, rezador para Jesus, que vem assim, não, meus irmãozinhos, vai tudo melhorar, meus irmãozinhos, vamos rezar aqui, vamos dirigir as equipes aos hostes celestiais de Miguel e vai melhorar. Então, por que não melhora? Eu não estou sendo dramático, gente, eu não estou sendo pessimista, eu só estou vendo, eu só estou tentando ver o que vocês não querem ver. Então, por que não melhora? Estamos em guerra na Rússia. Guerra na Rússia dá para falar, né, Flávio? Pode, pode falar. Então, guerra na Rússia, aí você vê assim, vários espiritualistas, vamos rezar, a guerra vai parar. Dele bomba lá, não para nada. Você vê que isso não funciona assim, tem coisas que as pessoas não estão sabendo entender como funciona. Parece que até o Papa já rezou, não foi? E aí, como é que não parou? O Papa não é o cara? Por que Deus não escutou o Papa? Então, a gente fica nessa, pô, cadê? Cadê os caras que vêm de fora para nos salvar? Aí você vê que não tem. Então, como é que está sendo? Eu já expliquei isso aqui, eu já fiz outra, outra live aqui, dizendo, ó, vocês estão, ah, o pessoal, aí o João vem aqui, o João é o pessimista da live, sou, prazer, eu sou o pessimista, sou o cara que veio aqui para não, eu não vim aqui para contar historinha positiva para vocês, não. Porque, pelo menos, alguém vai tentar fazer vocês entenderem. Se os outros vêm aqui para dizer assim, a luz venceu, me dê o seu dinheiro, o Gesara está aí, eu não faço. Tá? Eu vou dizer para vocês, está feio o negócio. Só que a gente está, sim, sendo ajudado, todos estão. Eu já falei isso em outra live, mas, gente, as religiões, as religiões todas são criação Anunnaki para controle em tempos de paz. Só que, teoricamente, a religião seria para as pessoas se respeitarem em tempo de paz, não brigando. Ó a Bianca gastando dinheiro aí, ó. Azar. Alô, Bianca, gratidão pelo teu apoio. É isso aí, tem que turbinar a live do marido aí. Muito bem. Então, o que acontece? a gente sabe, a religião foi feita para manter com as pessoas dentro de um sistema ali, aceitando tudo que é trazido, tudo que é imposto, e você achando tudo bonito, porque Jesus está voltando, porque Deus quer. Ponto. É isso aí. Aí a pessoa vai estudar lá, aí aprende que a terra está melhorando, justamente para você achar tudo bom, e achar que tudo isso que está acontecendo é normal, e é assim mesmo, e é isso aí. A ideia é essa, é controle, sempre foi, sempre vai ser. Controlar as pessoas de maneira mais, menos agressiva possível, né? Tá, tudo bem, tem umas religiões aí que estão tentando passar por cima dos outros, mas dentro do contexto da religião dela, teoricamente, eles não deveriam, eles deveriam se respeitar, e se respeitam, né? Você não vê católico matando católico, você não vê essas coisas assim. Você vê quando envolve outras questões, não apenas a religião, né? Tem a questão de ligar essa sexualidade, tem umas religiões que não permitem, começam a se encarnear por causa disso, se matar por causa disso. Mas não é a religião em si. Então, é controle. Alguém perguntou ali antes, Flávio, sobre os, como é que é, se os gays são robozinhos dos Anunnakis? Não, não são. A história dos gays é uma história bem sofrida. tem um deles aqui, um está aqui. É, aí ele, a história desses caras é uma história bem sofrida, porque o que acontece? Eles são de um sistema que a gente chama do sistema de ápice. Ápice é uma estrela, um aglomerado que tem planetas orbitando. Ápice é um sol, tá? Aí, lá em ápice, então, tinha essas espécies que foram criadas com aparência humanóide, né? E eles acabaram sendo atacados por reptilianos. e seriam 78 espécies e algumas das espécies é justamente as que foram sequestradas e escravizadas pelos reptilianos, foram manipulados geneticamente, eles foram impedidos de continuar a sua procriação, ou seja, algumas espécies de gays não se reproduzem mais e passaram a ser escravizados por reptilianos. Então, eles não são eles não são robôzinhos de anunáquios, os caras são escravos de reptilianos negativos que estão aqui na Terra. E eles estão aqui, e por que que eles obedecem os reptilianos? Porque os reptilianos permitem que eles trabalhem nos projetos de abdução deles para tentar utilizar o nosso DNA para restabelecer o DNA deles, porque eles são micaélicos como nós. Eles são feitos por mica, assim como nós somos. Nós temos 78 espécies de apicianos. Os arturianos, aquela turma de azul altão que o pessoal conhece por aí, que até tem uma moça que vai falar sobre eles daqui uns dois dias, eu acho, né? Que eu vi ali uma propaganda que ela vai contar sobre os seres azuis que ela entrou em contato. Esses seres azuis com forma humanoide parecido, só que altos, eles são apicianos. Só que esses aí não foram abduzidos. porque lá em Arturus, com exceção de Arturus IV, as outras, os outros planetas que orbitam a estrela de Arturus não foram, não foram atacados por turma de draconianos e reptilianos. Então, esses caras, eles já estão na Terra tanto a trabalho quanto em em assentamentos. Ó, esse é um apiciano. Esse aí, ele é da mesma turma desse que teu aí, Fábio. Só que ele é, só que esse aí é alto. Os que as pessoas conhecem, os que fazem abdução são os baixinhos, são os pequenininhos. Mas, na verdade, os caras estão só querendo refazer a vida deles, que não conseguem. E aí, o que acontece? Como a nossa, como a Terra hoje, ela é reduto de reptilianos e de draconianos, eles precisam trabalhar para os caras para poder ter permissão para abduzir humanos. Então, esses caras, todo mundo sabe, o pessoal que frequenta o canal aqui pelo menos sabe que o nosso governo secreto possui seres extraterrestres que são desse tipo de configuração, são reptilianos e dracos, ligados a humanos também, negativados, aquelas famílias que vocês conhecem lá. O que acontece? Esses caras comandam a Terra. Então, eles acabam deixando os coitadinhos dos Gray abduzir para tentar fazer experiência para corrigir a genética deles. E aí, o que acontece? Os Gray vão lá, catam um, fazem experiência, devolvem, catam outro. Só que umas coisas que as pessoas não entendem é o seguinte, existem contratos de abdução. São contratos de abdução, ou seja, eu estou lá no plano astral, eu sou um Gray, Flávio, eu sou um Gray de quarta dimensão, eu sou etérico. Eu estou dentro, eu e a minha turma, nós precisamos de humanos, de corpos humanos para... Eu sou um Gray até de 3D mesmo, só que eu preciso de um corpo humano para poder ser explorado, para poder fazer a minha pesquisa genética para poder voltar a procriar. Gray só se reproduz por clonagem. Eles não têm mais o aparelho ser reprodutor. Removido pelos reptilianos. Aí o que acontece? Os caras vêm para cá, como é que eles fazem, Flávio? Eles encarnam. Então, eles colocam o corpo deles lá em estado de criogenia, eles saem do corpo deles e eles encarnam no corpo físico, em corpos humanos. E esses humanos passam a ser abduzidos, porque é um contrato. Ou seja, eu sou Gray, você é Gray, Flávio. Eu falo, Flávio, o negócio é o seguinte, eu vou encarnar lá para trazer um corpo para a gente estudar, porque nós precisamos voltar ao que era antes. Né? Então, o que acontece? a gente acaba achando que é uma coisa e a outra. A gente vê Gray fazendo trabalho? Sim, porque é o que eles podem fazer. E outra coisa que as pessoas não entendem, essas raças, Flávio, esses apicianos, essas 78 raças diferentes que tem aqui na nossa galáxia, eles são de 3D, 4D, 5D, 6D. Não, são apenas físicos. Existem raças que estão em outras configurações, em outras dimensões. Então, assim, é muita informação, é muita coisa. E todos esses caras que estão aqui dominando, eles estão também nessas outras realidades. Elas estão na outra realidade. Eles estão em 4D, no plano astral. E o plano astral é o plano, ele é mais contaminado do que o nosso plano físico. Então, do ponto de vista de seres angélicos, de criadores, dos criadores reais da Terra, que o pessoal chama de Deus, o pessoal gosta muito de Deus. Eu não chamo Deus, eu chamo deuses. Então, o que acontece? Esses caras, os que criam, os que têm capacidade de criar a Terra, criar o universo, eles percebem, a Terra está numa fase que é assim, ou a gente limpa ou não tem mais o que fazer. Porque já passou do ponto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar aqueles que precisam ser tirados, vamos remover os que precisam ser removidos. Como? acessando eles, explicando o que é a Terra, explicando que isso aqui não é a luz vencedora, que isso aqui não vai ficar bom daqui a cinco anos, nem daqui a cinquenta anos, precisa ir embora daqui. O que depois, quando passar todo esse processo de salto quântico, que alguma coisa vai acontecer, em algum momento, e eu acredito, do meu ponto de vista, não chegaremos a dois mil e cem. isso é o que eu eu tenho como informação. O que acontece? Nós não chegamos a dois mil e cem. Então, a gente precisa dar um jeito de cair fora daqui e sair da 3D e chegar no mínimo na 5D. Quem que ajuda? Extraterrestres, etéricos. A gente chega, a gente precisa de ajuda da equipe espiritual, dos mentores, até de parentes desencarnados. a gente precisa de ajuda para poder entender como faz para chegar lá. Não tem uma receita, não tem um caminho, Flávio. Dizer assim, não, você pega, você morre lá no dia, você morre no domingo de Páscoa e daí você vai parar no 5D. Não, não tem isso. Eu não tenho como fazer isso. Sem contar o seguinte também, João, abaixa um pouquinho o teu retorno que está dando uma microfoniazinha pequena. Achei. Sem contar também que você que tem acesso ao mundo astral, que você acabou de mencionar que lá está mais bagunçado ainda que aqui. É bom lembrar que se a pessoa pensar na besteira de adiantar a sua passagem, vai ficar pior ainda. É bom alertar, João. Vai ficar pior. Já me perguntaram muito isso, Flávio. Ah, então quer dizer que dá para se matar? Que dá, dá. As pessoas fazem isso todos os dias, mas não pensam que isso vai melhorar. João, a live pode cair, João. Não façam isso. Não adianta. Melhor. Não façam. Então, assim, não vai resolver nada. Você vai cair em lugar ruim. Lá está bagunçado. Se estava pior, vai ficar pior ainda. Então, assim, procurem aqui no canal. Tem uma live que eu falo sobre operação resgate. E aí? Lá eu expliquei. Todos os seres que vocês precisam estar em contato estão buscando contato com vocês, só com vocês, direto com vocês, sem intermediários, sem pai de pastor, pai de santo, mentor espírita, sem orientador, sem nada. É vocês, direto com eles, na mente. E a partir dali você vai tomar as suas posições. Ô, João. Oi. Para ficar bem objetivo aqui, bem explicado. A pessoa, ela desiste de viver, dá cabo da própria vida. Quando ela chega do lado de lá, ela entende que o negócio ficou pior do que estava. E pior ainda é que ela se arrepende da besteira terrível, a maior de todas que ela fez, e não dá para voltar para trás, porque já fez. Não é? Explique para o pessoal isso aí para ficar... Então, ali, É uma alerta. Não dá para abandonar a matéria dessa forma não, gente. Isso. Dessa forma não. Você está aqui, não é por acaso. Tudo bem, você está aprisionado aqui. Mas... Já que está, deixa ficar. Tipo, está na chuva para você molhar. Fica aí mais um tempo, porque já está aqui. Você tem que entender o seguinte, vamos botar assim, Flávio, todos nós temos, o pessoal já sabe, nós temos uma lista de tarefas a cumprir. Não pode pendurar a toalha. Não dá, gente, não dá. Você não pode fazer aquilo que... Bem coisa de espírita. Na próxima encarnação, eu resolvo. Cara, eu vou te dizer a vocês, não vai dar tempo, tá? Porque quando você partir para o outro lado, a fila vai estar tão grande para voltar para cá, que quando for a tua vez de voltar para cá, você vai ver se, pô, não vai dar tempo. Vai, ó, o sol está começando a esquentar. Vai torrar nós. Vai dar tempo, gente. Então, assim, tentem fazer... O pessoal fala muito assim, vamos viver cada dia como se fosse o último. Não. Vamos viver essa encarnação como se fosse a última. Para você não precisar... Faça tudo o que for possível, tudo o que você imaginar, para não voltar. Então, assim, está de férias, aproveita as férias, aproveita, seja feliz nas suas férias. Vai ser a tua última férias. Claro que não é férias, né? Mas, entenda assim, para não correr o risco de você querer ir embora antes da hora, e aí você chega do outro lado, vê que lá está uma zona, aí você chega do outro lado e olha assim, nossa, eu achei que eu só tinha 10 tarefas. Na verdade, essas eram as 10 primeiras. Eu tinha 100 tarefas. Ficou 90 para trás. Agora eu quero voltar lá para fazer. Não volta mais. Não batemos. Então, não vão, não queiram ir embora antes da hora. Só isso que eu digo. Fiquem, estudem, procurem contatos espirituais, procurem saber quem são os seus amigos, os seus parceiros e façam o que tem que fazer aqui. A Morena disse que a Vanessa Mendes está fazendo aniversário. Valeu, Morena, pelo teu apoio e também parabéns. Muitos anos de vida. Muitas felicidades e muita saúde, Vanessa. Então, assim, para a gente encerrar e tentar fazer um fechamento aqui, Flávio, depois a gente pode ficar respondendo perguntas, não tem problema. Sim, por favor, fica na vontade. salto quântico, no meu ponto de vista e de acordo com as informações que eu tenho, de novo, não estou aqui para dizer que eu estou certo, eu estou aqui para dizer que as informações que eu trago, eu procuro embasar e trazer de forma racional com a orienta científica, não é só porque alguém falou. Então, assim, salto quântico, com certeza, é uma mudança de realidade. Você vai mudar aqui da 3D e vai cair para 5D. só que isso não vai ser divino, não vai ser divino, não vai ser maravilhoso como as pessoas imaginam, vai doer. É sofrido, é dolorido. Então, o que acontece? Se você entender que o salto quântico é uma mudança, uma alteração da velocidade do espinho de um átomo, você está fazendo uma alteração do estado da matéria. Planeta regenerado, se nós passarmos pelo salto quântico através de um flash solar, que não sou eu que estou dizendo, quem fala isso é o Corey Wood e os vários outros seres, outras pessoas famosas, não sou eu, não é o João inventando, aí o negócio vai e o bicho fica feio, porque nós vamos perder a nossa dimensão e nós vamos perder o plano astral. Então, essa recuperação da nossa dimensão e do plano astral leva em torno de 1780 anos, segundo os ETs. Então, 1780 anos, onde é que a gente vai? Vamos ficar aqui esperando a coisa melhorar? Vamos ficar vivendo em bunkers etéricos? Eu sei lá, em nave? Eu não sei, gente, eu não sei. Estou aqui para dizer não sei. Então, eu acredito que a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de migrar justamente para uma realidade que seja possível a gente aproveitar para poder voltar aqui no futuro. A Terra vai ser legal depois? A Terra regenerada? Vai. Vai ser sensacional. A Terra regenerada existe, mas ela não vai ser daqui cinco anos nem daqui cinquenta anos, porque não tem, matematicamente, cientificamente, isso não faz sentido. Não existe a possibilidade vocês conseguem imaginar que daqui cinquenta anos não vai mais morrer nenhuma criancinha de câncer, não vai mais existir doença nenhuma, não vai mais existir guerra, acabaram-se todas as infecções das mais variadas. Vocês conseguem imaginar isso para daqui cinquenta anos? e eu não consigo. Então, vai demorar mais. Cem anos é pouco. É só você olhar cem anos para o passado. Então, você começa a perceber que ou você fica acreditando em tudo que te dizem ou você vai e faz o seguinte, vai buscar informação. Eu tenho um amigo meu que fala, você não precisa acreditar em mim, faz que nem eu, aprende a buscar a tua própria informação, não fica dependendo de ninguém. Aí, pelo menos, você vai poder falar com propriedade. Em vez de você ficar repetindo sendo papagaio dos outros, busca. Vai lá, aprende a fazer, dá para fazer. O pessoal não fala de projeção astral, o pessoal fala muito de EQM, vem falar que conversa com seres em desdobramento, em sonho, pois é, aprende a fazer, vai lá, faz, volta e conta. Não precisa acreditar em mim. É bem simples. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos passando por um processo delicado, estamos em um encerramento de ciclo planetário, sim, só que o encerramento de ciclo não é dentro do nosso relógio, dentro do nosso calendário. A gente ainda está aprendendo a entender como que funciona o tempo. O tempo, ele é estranho. A gente percebe que não, tá passando mais rápido para uns, tá passando mais devagar para outros. A gente já não sabe mais. Se você perguntar, tem gente que fala assim, nossa, o dia não tem 24 horas, parece que tem 12, 15, 20 horas. Aí tem outro que pergunta assim, fala assim, nossa, mas eu, para mim, o dia parece que tem 30 horas, eu vou trabalhar e não acaba nunca, parece que eu não paro de trabalhar nunca mais na vida. Então, assim, não é nem questão de otimismo, pessimismo ou realismo, a questão é a seguinte, eu aprendi a interpretar as coisas de acordo com as informações que eu recebo, não que os outros vêm me contar. E aí, o que acontece? eu sigo elas. Falando sobre as realidades, eu já vi bastante gente comentando aí, ah, mas então, quer dizer que não existe possibilidade de você criar uma realidade? Claro que sim, mas ela é pessoal, ela é pessoal, né? Então, não tem como você trazer isso, dizer assim, pega a minha realidade e siga, viva ela junto comigo, não, não vai acontecer. Então, você consegue viver sabendo todas essas informações e criar uma atmosfera positiva para você? Consegue. Equipe espiritual ajuda muito nisso, os mentores chegam para você, você está ali todo ferrado, né? Você está ali todo ferrado e acaba chegando um ser, ele fala, ó, calma, fica tranquilo, a gente está aqui, nós vamos te ajudar. Não precisa ficar dessa maneira, não precisa desanimar assim, a gente vai te dar uma mão. Esse cara pode ser um Grey, pode ser um Zeta, pode ser um Draco positivo, pode ser um Anjo, pode ser um, sei lá, vocês quiserem, cada um que for melhor para vocês. Não tem melhor ou pior quando você está recebendo uma ajuda, tá? Quando você está recebendo uma ajuda, ela é uma ajuda, tem que ser boa, tá? Então, é só isso. Entendo que, pô, não quer aceitar, não tem problema, não é que você aceita ou não. Todas as lives eu falo a mesma coisa, não estou aqui para trazer verdade nem para ser concordado por ninguém. Eu estou aqui só para, na verdade, eu acho que é meio que mais que incomodo do que agrado. Mas eu estou aí. Mas eu estou aí. Estou contando. Eu gosto das suas lives, todo mundo gosta. Então, assim, muito boas. A questão de, as pessoas, gente, você tem que pensar o seguinte, se você que é muito otimista, vamos lá, vamos falar de otimismo para encerrar. Você que é muito otimista, você é otimista por quê? Ah, não, eu sou otimista porque eu vou lá na igreja e o pastor diz que tudo vai melhorar. Ah, beleza, então você é otimista porque o pastor é otimista. Tá? A informação do pastor sai da onde? Ah, eu sei lá, o pastor fala, eu acredito nele. Ele fala com Deus. Seja Deus. Aí você sai para fora da igreja e começa a olhar ao teu redor. Vai ter alguém na rua dormindo debaixo da ponte. Aí vai ter uma criança te pedindo dinheiro. Vai ter uma mãe sem ter onde dormir. Vai ter alguém passando fome. Vai ter cachorro sofrendo lá tomando pedrada. E aí? Cadê? Cadê ser positivo? Cadê o planeta que está melhorando? Vocês conseguem ver isso? Ou vocês vivem em Narnia que não acontece nada disso? Aqui na minha cidade que tem 9 mil habitantes tem gente que mora na rua. Tem gente passando fome. Se não é a prefeitura ajudar, as pessoas não têm dinheiro. Não têm comida. Animal de rua é o que mais tem aqui. É uma cidade pequena. As pessoas abandonam. E o pior, a gente sabe quem abandona, a gente vê as pessoas abandonando. E quem abandona se faz de desentendido. Isso é um mundo que está para ficar de regeneração? Eu não vejo, gente. Então, vocês me desculpem se eu trago só aparentemente informações negativas. É porque eu não vejo. Eu consigo ver as coisas como são sem precisar ouvir com os ouvidos dos outros e sem ver com os olhos dos outros. Eu vejo com os meus. eu escuto com os meus ouvidos. Eu estou vendo as coisas acontecerem. E eu venho e falo. Então, é basicamente isso. A questão de luz e treva que o pessoal gosta muito. Falaram, não é da luz, é da luz. Gente, vocês sabiam que os guardiões mais poderosos que têm, eles trabalham no umbral e eles não têm isso aqui de luz? porque se eles tiverem luz, eles não conseguem trabalhar onde eles têm que trabalhar. Então, essa questão de luz, gente, sombra, ela é ponto de vista. Existem locais onde a luz não é bem-vinda porque senão o trabalho não acontece. Existem coisas que precisam ser feitas no escuro e nem por isso o cara não é um trabalhador da luz. Então, vocês precisam entender a diferença. Se só a luz fosse boa, não existia nenhuma sombra. Aí eu queria ver vocês sem a sombra de uma árvore, por exemplo, abaixo de um sol escaldante. Então, assim, aprendam a entender as polaridades, aprendam a entender as dualidades para depois vir começar a falar bobagem como eu vejo muita gente falando aí nesse chat. Me perdoem, mas o que tem de imbecil falando bobagem é que nem põe o nome, é porque as pessoas que botam o nome elas são coerentes. Quem vem com apelido fala bobagem, impressionante. Mas a maioria gosta das suas lives. Não, não é questão de gostar ou não gostar, não estou nem chateado, eu não me incomodo com isso. Não, além de gostar, respeito, a maioria entende o tipo de proposta que você traz aqui porque você é honesto, você traz a tua percepção da realidade como o canal, o formato dele é esse, é abrir para os convidados trazer a opinião deles, o que é que eles pensam da realidade, não repetir o que os outros falam, está certo. O que os outros falam o pessoal pode ir na igreja, né? É, e você falou uma coisa muito interessante que é a cocriação de realidade, a cocriação ela é individual, é o universo pessoal que a pessoa cria, ela não pode criar a realidade do outro, você pode criar a sua realidade, cada um cuida da sua própria vida, ele constrói a sua estrada. Agora, o que pode acontecer de modo coletivo é o quê? Se você alcança um nível elevado de vibração, você vai registrar, você vai fazer parte de um campo morfogenético, um novo hábito que vai ser registrado na morfogênese. Um novo hábito seu de mais um, de mais um, de mais um, daqui a pouco, isso vai melhorar a Terra, melhorar a realidade, mas é necessário que várias pessoas despertem para ter um quântum, para ter uma massa crítica, uma egrégora criada para fazer a diferença. Só que a realidade dos fatos, como disse o João, o que nós podemos perceber é que o que acontece é o contrário. A questão da massa, por exemplo, isso tudo é planejamento que já, todo mundo, a gente já recebeu essas informações, veja bem, nós já tivemos Jesus aqui, o cara já encarnou aqui para mostrar, para fazer essa energia subir e nós atingirmos a massa crítica. Não deu. Infelizmente, não deu, porque se tivesse acontecido, a gente não estaria passando pelo que a gente passa hoje. Porque nós tivemos o filho do Criador aqui, de fato, de um dos criadores, a energia do próprio Criador, chegou aqui, encarnou, estava com nós e não deu. A gente não conseguiu entender, não foram todos que entenderam. Porque senão, de novo, se tivesse entendido, não tinha fome, não tinha miséria, não tinha doença, não tinha picaretagem, não tinha um tentando passar a perna no outro. E é o que tem, é o que a gente vê. Os bons são a exceção quando deveriam ser a regra. E é o que a gente vive. Então, assim, só isso já justifica o salto quântico planetário. Só isso já justifica a limpa que precisa fazer. Porque o quântum de energia a gente não alcançou. Não vai mais alcançar. Nós vamos alcançar individualmente a nossa para poder fazer o que tem que ser feito. Mas o todo está difícil. O salto quântico, João, seria essa limpeza que, segundo o que você nos traz, vai ocorrer com o flash solar com data indeterminada que está próximo. É isso? Seria isso? Essa limpeza? Resumidamente, essa é uma das possibilidades, sim, Flávio. Porque quando isso acontecer, obrigatoriamente, quem está aqui na terceira dimensão só vai poder viver depois daqui. Então, assim, se nós estamos falando em duas dimensões, nós estamos dando um salto quântico dimensional. Basicamente, é isso. Resumidamente, é isso. Quando? Agradecemos as quase 1.400 pessoas nos assistindo, graças pela sua presença. Deixa o joinha um like para reforçar o nosso trabalho. O Alessandro fez uma perguntinha para você. Como posso entrar em contato, literalmente, com o meu guia, mentor, irmão cósmico? Ó, eu vou trazer uma informação aqui para vocês que é referente ao meu trabalho. Eu faço trabalho pessoal com isso, eu atendo pessoas e eu ajudo a fazer isso de uma maneira específica. mas eu vou trazer, eu não vou explicar aqui porque é individualizado, mas eu vou trazer uma dica para vocês que eu acho bem importante, principalmente para quem é médium. Essa eu vou deixar aqui para vocês. Quem é médium, quem trabalha com mediunidade, seja evidência, incorporação, sei lá, psicografa, seja o que, escuta, não importa. Preste atenção, gente. Mediunidade é livre. Qualquer pessoa pode incorporar, se você mede de incorporação, se você incorpora, você pode incorporar qualquer espírito que aceite incorporar em você. Ele pode ser o espírito que for. Se ele resolver o que ele quer incorporar em você, ele vai incorporar em você, porque mediunidade é uma faculdade orgânica, está no corpo físico. É capacidade que você tem de dar espaço para a mente de um ser que está em outra dimensão assumir a tua mente. Só que, então assim, do ponto de vista da mediunidade, espírito não tem dono. Ponto. Só que quando a gente começa a falar de canal, canalização, aí tudo muda. E aí que vem a confusão. Porque canalização, para você ser canal de um espírito, você tem que ter esse preparo desde quando você virou um ser humano encarnado. Você já vem pronto para ser canal de um determinado grupo de espíritos. e se você é o canal, é você o canal. Você é o canal. Então, as informações canalizadas que você recebe daquele espírito, você recebe. Mais ninguém. É como se ele tivesse a senha da tua Wi-Fi e somente ele. E aí o que acontece? As pessoas confundem isso, canalização com incorporação. Então, vira uma bagunça, porque daí você pega lá o fulano está canalizando, sei lá, São Germain. Gente, São Germain teve os canais na Terra e ele tem alguns canais, mas são pessoas preparadas para isso. Então, se vocês me perguntarem, João, você canaliza São Germain? Óbvio que não. De jeito nenhum. Eu não sou, não vou fazer isso, não vou trazer uma informação dessas com vocês. Tá? Então, isso vale para outros médiums, outros canalizadores conhecidos, que eu nem vou citar nomes, tá? Mas outros canalizadores conhecidos que você sabe, ah, o fulano lá, o STSX, ele fala com a pessoa Y. Ok, é aquilo ali mesmo, perfeito. Mas se começar a aparecer várias pessoas ou outros tentando dizer, não, eu estou, o fulano está canalizando lá o ser que é da fulana, do fulano. Gente, canal não. Canal não. Não dá, porque é uma configuração específica. tá? Incorporação, sim, porque são sistemas diferentes. Então, tenta entender isso, faça uma forcinha para tentar entender isso, porque não funciona da maneira que as pessoas imaginam. Por exemplo, agora aqui, Flávio, alguém acabou de escrever na live ali, uma pessoa que por acaso está escrevendo bobagem. Eu canalizo somente meu eu superior. O eu superior, ele está numa frequência de em torno de 12 a 15D, segundo os extraterrestres contam. a Terra tem uma barreira de frequência que todo mundo já ouviu falar, outras pessoas já falaram aqui, que está em 7,5D. Então, o que está acima de 7,5D você não acessa. Isso aqui é uma cadeia. Então, não, se você acha que está acessando teu eu superior, me desculpa, você está sendo enganado. Você está acessando provavelmente algum obsessor que está causando confusão na sua cabeça. Por uma questão frequencial. Tem frequências que vocês não alcançam. o pessoal que é marombeiro aí é a mesma coisa que você chegar na academia no primeiro dia e querer levantar 120 quilos no supino. Você não vai levantar. Você nunca fez academia na vida. Não vai chegar levantando. Você nunca correu uma maratona. Você não vai sair correndo 42 quilômetros. Não dá, não cabe. Não tem como. Você nunca cantou, não vai sair cantando afinadinho igual o Flávio. Vai ter que estudar primeiro. Vai ter que aprender a cantar. Não dá. Tá? A não ser que nasceu pronto, mas a gente não nasce pronto. Então, entendam. Tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. Tá? Tem mais perguntas aí, Flávio? Já estirrei. Temos um balaio de perguntas para você. Pode derramar no seu tapete? Manda! Lívia Fran, nossa moderadora, captou as perguntas. Gratidão, querida, por isso. O Marcos Antônio Luiz disse, é possível dar um salto quântico e lá no final desse salto posso ter meus dentes novos e impecáveis. Olha, você é dentista, ele quer dentes novos. Você sabe que no meio evangélico, não sei em que época foi, tinha uma coisa do milagre do dente de ouro. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A pessoa receberia dentes novos de ouro. Ó, deixa eu te contar, eu tinha uma vez, eu estava no consultório, já tem uns 10 anos isso, eu recebi um folder, um panfleto, uma propaganda de uma igreja perto do bairro que eu tinha o consultório que havia um, como é que é? Um missionário, que chama, é um pregador, eu não sei como é o nome dos evangélicos falam lá, tem vários nomes. Isso aí. É. Ele ia vir, o que ele ia fazer? Ele ia afastar maldições, afastar maus espíritos, ele ia, o que mais que ele ia fazer? Ele ia remover demônios e ele ia obturar dente. É, tinha esse negócio, dentes de ouro diretamente do paraíso, porque lá, se as ruas são de ouro, se as ruas são de ouro, por que não os dentes também? Foi aleatório, o cara estava lá removendo demônios e daqui a pouco ele estava arrumando dente lá na igreja. Eu não sei, eu não fui ver, lógico, mas eu achei bem interessante. Ele é bem eclético. Geralmente, pastores canelinha de fogo. O que é isso? É o reteté. Ah, sei, sei. Oh, qual que é a pergunta aí? Como é que é a história? Agora, que eu até me perdi depois dessa. Charabacanta de covasnébia. Uh! Dessa lembrança, ele perguntou se dava para fazer salto quântico e o que? Ter corpo melhor? Isso, não? Dentes novos. Oh, não, você pode ter tudo novo, porque assim, a projeção do salto, a promessa, eu estou aqui, agora vamos falar de, eu virei político, vamos fazer promessa. A promessa da equipe superiores para o salto quântico é o seguinte, é o seguinte, a utilização de um DNA não contaminado pelos anunáquis, então assim, é todo mundo bonitão, fortão, altão, sem nenhum problema físico e com todas as capacidades psíquicas. É todo mundo médium, todo mundo conversa mentalmente, é tipo, sabe o pessoal que lê muito filme, vê muito filme, assiste só em quadrinhos, os X-Men, é, vai ter capacidade de se regenerar, vai ter poderes, tudo aquilo lá existiu em alguma época aqui, um tempo atrás, muitos milhões de anos, né, para vocês entenderem, aquela realidade do Senhor dos Anéis, o pessoal que assistiu Senhor dos Anéis, o filme é antigo, gente, um livro mais antigo ainda, tá, e aí o que acontece, aquela realidade já existiu aqui na Terra, aqueles seres já existiram aqui, eles eram mais perfeitos do que nós do ponto de vista genético, olha aí, super heróis, isso aí, eles eram considerados super heróis, super força, super agilidade, tudo isso aí, então isso aí é projeto para o ser humano 2.0, vamos dizer assim, o humano 2.0 é para vir com todas as suas capacidades de novo, mas isso é coisa para daqui a algum bom tempo. Tem mais, tem mais, estava aqui guardando os bonecos, Angélica Alves, a oração quântica faz parte desse salto? Oração quântica tem esse negócio? Está devendo essa aí, Flávio, essa eu não conheço, ouve oração quântica eu não vou falar, essa eu não sei, é um termo que eu não tenho como responder. Certo. Eliana Guerreiro, será que não tivemos sempre nesse caos onde só damos conta agora por causa das intensificações das emissoras de TVs e redes sociais? Eliana, na verdade sim, o caos, assim, esse caos, vamos pegar assim, a questão de, a questão de caos ela já está aqui segundo os espíritos há noventa e oito mil anos, mas é óbvio que conforme o tempo vai passando, piora, porque a gente vai acessando novas tecnologias para piorar a nossa situação, então sim, então sim, hoje a gente está numa situação mais complicada e a gente acaba percebendo mais, mas isso já tem muitas dezenas de milhares de anos, né? O Carlos Alberto, há momentos que eu fico desesperançoso, mas não posso perder o prumo, mas é verdade, quando virá essa mudança planetária, sabemos que depende de cada um de nós também? Aí que está, Carlos, sim, o problema é o seguinte, nós somos almas boas, nós somos bons seres que estamos envolvidos em um local ruim, é mais ou menos assim, quando você está de bom humor, você está irradiante, você chega num lugar onde está todo mundo mal humorado, o que acontece? Imediatamente você, que merda, estragaram, acabaram com o meu dia, estou mal humorado também, olha que coisa ruim, você pega notícias ruins, você fica triste, e o contrário também é verdadeiro, quando você sai com informações legais, você busca uma informação legal, vai para uma paisagem bonita, vai para a natureza, ouve uma piada, dá uma risada, a sua frequência é melhor, você se sente melhor, então a gente tem que entender o seguinte, a terra hoje, ela é uma uma paisagem feia, a gente acorda, a paisagem é feia, e aí a gente tem que entender, se a paisagem é feia, eu vou transformar, se eu abro a janela e está feio lá fora, eu vou fazer dentro da minha casa ser bonito, então você começa fazendo a tua casa, a tua energia, sendo aceitável a você mesmo, como um ser encarnado, então você determina, a ruim lá fora, para mim não vai ser ruim, pessoas que estão tendo dificuldades, eu vou lutar para que eu não passe essas dificuldades, assim você começa a estruturar a tua realidade pessoal, e ela vai ser diferente do que tem lá fora, aí você sai lá fora, está todo mundo sofrendo, todo mundo se lamentando, e você é a energia da virada para as outras pessoas, pessoas vão olhar para você e vão pensar assim, nossa, olha quanto engraçado, ele não está que nem nós, ele está bem, nossa, como que ele está bem? eu quero ficar bem que nem ele, eu quero ser que nem ele. Você não acha que faz sentido essa questão deles quererem criar esse cenário para poder usar um equipamento que já deveria ter sido dispensado, armas velhas? Olha só, vamos pegar o exemplo do, o pessoal não quer, vamos falar bem rapidinho de política, o presidente anterior dos Estados Unidos não fez nenhuma guerra, então ele acumulou as armas que você está falando, ficou tudo lá parado, ele não gastou, então entrou o próximo, entramos todo esse problema dessa parada global e começou, o cara precisou fazer caixa, como é que ele faz caixa? Vendendo isso para outros países que ele incentiva a guerrear contra os inimigos dele, então na verdade isso é dinheiro, você tem toda a razão, você vai ganhar dinheiro, alguém está ganhando muito dinheiro com isso e obviamente alguém está sofrendo, e por que isso é permitido de novo? Aí a gente entra de novo na questão, salto quântico, por que isso pode ainda se a Terra está virando um planeta de regeneração? Como que isso é possível? Ah, é porque está limpando, porque é uma limpeza, para aí, é o sujo lutando contra o mal lavado, cadê a limpeza? Você lembra da presidente antiga que a gente tinha lá? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, como é que é? Todo mundo vai perder, é tipo isso, não tem vitorioso numa coisa dessa, numa barbaridade que a gente está vivendo agora é ruim para todo mundo, não tem lado bom, só tem quem está ganhando dinheiro, é só você fazer aquela história, siga o dinheiro, pronto, você vai entender o sistema. Você percebe, Flávio, que se a OTAN se envolver fica pior, porque imagina o seguinte, a OTAN é uma organização tratada do Atlântico Norte, pega todos os países mais poderosos, financeiramente, com os maiores exércitos da Europa, se a OTAN se envolve, você está na obrigada, você tem que se meter, e como é que você vai querer bater no cara que te esquenta no inverno? Exatamente. Então, não pode se envolver, eles vão fazer de tudo para não se envolver, mas também tem a pressão de quem precisa desolvar as armas, então eles ficam numa sinuca, eles dizem assim, tipo assim, eu não posso bater lá, mas ao mesmo tempo eu não posso que aqueles lá me pressionem, eu estou no meio do negócio, então o que eu faço? Eu compro as armas, eu repasso, o cara está ganhando dinheiro, eu estou passando adiante, eu estou ajudando, mas não estou me envolvendo, eu não posso, porque se eu me envolver é pior para mim, esse é o posicionamento, eles estão no chumbo cruzado também, só que em outros aspectos, porque tem um detalhe também, olha só, a partir do momento em que o povo começar a sofrer por uma, quer ver, a OTAN resolve se meter, em contrapartida a Rússia fecha os gasodutos, quem morre é o civil alemão vai morrer, o povo alemão vai sofrer sem ter culpa de nada, sem ter nada a ver, e vão começar a congelar, então isso aí, isso aí já vira crime contra a humanidade, já pega outro nível de problema, porque teoricamente eles não estão em guerra, é a OTAN que está, a Alemanha não está, outros países a mesma coisa, então é bem mais complicado do que as pessoas imaginam, isso aí só acontece em planetas que tem essa energia que a gente tem aqui, são situações muito bizarras que a gente vive aqui, como é que você vai bater no cara que tinha que te dar comida, que te esquenta, não dá para bater. É a hipocrisia dessas sanções, porque nós vamos tirar o Swift, vamos tirar isso, tirar aquilo, mas o gás, o petróleo continua comprando do mesmo jeito, ou seja, vamos fazer o seguinte, nós não vamos comprar mais na sua mercearia, ô João, a farinha, o sal e os temperos, mas o arroz e feijão eu continuo comprando, tudo bem? Porque eu, de mal com você. Deixa nós na seca aqui, me andar a aguinha para cá. hoje eu vi, as grandes empresas de grãos não saíram da Rússia, não vão sair. A justificativa oficial, Flávio, crise de desabastecimento mundial, ou seja, nós podemos meter o pau na Rússia, mas eles têm que continuar produzindo soja para nós. O teatro é tão explícito que só não vê quem não quer, viu, João? Exatamente. Porque a mídia aberta, ela está ali para fazer a cortina de fumaça parecer que seja real. Olha, está acontecendo isso. E usam até informações falsas, cenas falsas, imagens falsas, disse daquilo, tanques subindo em cima de carro que é falso, que não tem nada a ver, a televisão usa. Assim como já teve na época do outro problema que a gente teve ali, de bonecos sendo entubados, etc. Nós temos agora modelos maquiados com crianças que não são crianças e assim vai. O Sidney Roberto, o cinturão de fótons pode interferir nesse salto quântico que estamos vivendo? O cinturão de fótons ele é um catalisador, ele é um potencializador do salto quântico. Ele facilita o acesso das equipes espirituais, das equipes extraterrestres até o teu gradiente consciencial. Então, o que acontece? O salto quântico ele facilita, ele serve como assim, bem grosso modo, ele é o bombrilzinho na nossa pineal, ele é o bombril na nossa antena, ele aumenta a nossa capacidade de conexão com as equipes extraterrestres. Temos também a questão de que o salto, o cinturão de fótons ele mexe com toda a estrutura do nosso, que o pessoal chama de aura, né? Aura. A nossa aura ela é permeada por essas energias, por essas frequências que são de fora, que são radiações cósmicas que chegam até aqui que causam movimentação eletrônica, eles interferem no nosso campo e deixa tudo mais ativo. Então, podem cuidar. A partir de 87 é que aconteceu o boom da espiritualidade. Aí entrou, aí começam a entrar as falsas canalizações e todo aquele povo inventando moda, aí tanto que começa a tal da era de ouro de Saint-Germain. Nunca chega, né? Porque no fim das contas o auge da picaretagem foi associar a era de ouro de Saint-Germain com o Nezara-Gezara que aconteceu agora nos últimos dias. picaretagem. Então, quer dizer que o bombril ajuda? Mil e uma utilidades, né? Dizia a propaganda? Eu fui buscá-lo e vou passar um bombrilzinho na minha pineal aqui para ver se o negócio melhora. Wellington Rodrigues, o que está causando essa sensação de que o dia parece estar com menos de 24 horas? Olha, segundo as informações que eu obtive essa semana é porque realmente ele não tem mais 24 horas, né? É porque já diminuiu. Então, o que acontece? Isso está relacionado com gravitação, relacionado com a posição da nova inclinação do eixo terrestre, está relacionado com a frequência Schumann que o pessoal fala muito. São várias energias e frequências que estão atravessando o nosso planeta e estão, de fato, acelerando o movimento de rotação. É uma coisa muito doida que a gente está vivendo. Tem a ver, a gente está com menos horas. Só que, ao mesmo tempo, a percepção varia muito. Por exemplo, alguém que vive num centro urbano, alguém que vive num centro urbano no caos da cidade grande, percebe que tudo é muito rápido, tudo é muito agitado. mas, em compensação, quem está lá na natureza, está lá no interior, lá no sítio, jogado numa rede, o tempo não anda. Mas, no contexto geral, sim, está mais acelerado. E teorias são várias, explicações concretas de certeza que eu não tenho para passar para vocês. E tem, aí eu estou vendo um comentário do Luiz, tem a questão da tecnologia também. Existe uma tecnologia de inteligência artificial nos celulares e na internet que faz, sim, se você pega o celular na mão, você pisca, passou uma hora. É uma coisa muito impressionante isso. Sim, quando você está concentrado ou perdendo tempo nas redes sociais, etc., não está a trabalho, está a passeio, digamos assim, o tempo voa. É uma coisa muito louca. Você pega, começa a mexer ali, vai assistir vídeo aqui na plataforma, vai ali no Instagram, vai lá no Facebook, quando você vê, passou duas horas que você nem viu. Experimenta largar o celular e ficar lendo um livro. Você não lê dois capítulos e passou cinco minutos. O tempo não anda. Elisiane, e por quê? E por quem? E com que intenção estaria sendo prorrogado essas datas? Elisiane, essas datas estão sendo prorrogadas segundo as informações justamente para que dê tempo das pessoas que precisam sair fora daqui antes que aconteça alguma coisa desse gênero, para que isso aqui seja evacuado. Por quê? Os espíritas ensinam que seres negativos vão ser levados para planetas piores, seres positivos vão ficar na Terra. o que ninguém conta é que a Terra é um dos planetas piores hoje. A gente tem só um lugar melhor para ir. Aqui vai ficar bom no futuro. Então, assim, o que está acontecendo? a gente precisa entender o momento. O contexto é isso aqui vai melhorar daqui a um tempo. Mas, por enquanto, tem seres que estão aqui, estão à mercê do que está acontecendo aqui que precisam, tem almas boas que precisam ser tiradas daqui. Não pode correr o risco de vir uma radiação solar e acabar com a tua alma, desintegrar a tua alma por uma questão de energia. Então, tem que ser levado embora. Em função disso, e são muitos os seres, muitas pessoas, acaba que o tempo tem que ser, essas moratórias vão sendo estendidas, vão sendo tudo adiado para dar tempo de tirar todo mundo. Quando a gente percebe isso, Flávio, justamente quando você vê, assim, as pessoas aumentando a frequência nas lives aqui. Mais pessoas se interessando por esses assuntos. Saindo lá da frente do Plim Plim, lá da novela, do BBB, e começando a estudar essas coisas. Aí você começa a perceber que, pô, tem gente que precisa despertar de fato, entender que essas realidades existem para poder ir embora daqui. Poder ir embora daqui. Bom, João, esse salto quântico, esse flash solar que você mencionou, ele destrói até as almas, até a alma. fractal, né? Sim. O que acontece, Flávio? O duplo etérico também? Também. Não, na verdade, o duplo etérico sai quando você morre. É, o duplo, me parece que a alma tem 21 gramas, o espírito. Esse, a nossa cópia. Sim. É o peso duplo etérico. O que acontece? O duplo etérico, na verdade, ele é um reservatório de ectoplasma. Então, o ectoplasma, para nós, serve como um subproduto da nossa respiração, mas para a quarta dimensão, o ectoplasma é material, é como se fosse matéria moldável. E quando você desencarna, o duplo etérico fica com o corpo físico. Então, vai para o buraco. Aí você fica só com o teu corpo astral e os corpos superiores. Toda vez que eu vou à balança, conferir o meu peso, eu me lembro das 21 gramas, aí eu fico animado. Opa, pelo menos o meu duplo tem só 21 gramas, está tranquilo. Está tranquilo. O que acontece? A gente descobriu há pouco tempo, não tem muito tempo, é coisa de 10, 11 anos, é o seguinte, que radiação nuclear, radiação, energia radioativa, radiação nuclear, bomba atômica, ela, essa poeira radioativa, ela acaba com o corpo astral. Então, vamos supor que nós visitemos, sim, vamos supor que a gente visite lá em Fukushima, lá onde tem vazamento da radiação, lá no Japão, vazamento radioativo, lá naquela usina que deu tsunami, lembra lá em 2009, isso? Aí o pessoal foi lá, evacuou a área no Japão, ou se não, a gente vai aqui para, ali na Ucrânia mesmo, ali na, não sei o nome, Chernobyl. Sim. A área ao redor de Chernobyl, ela é toda radioativa, não dá para ter vida lá, ninguém pode viver lá e tal, que os seres humanos vão morrer, etc., por causa da radiação. A alma também é afetada, a alma com partículas, existentes como componentes atômicos, ela é afetada pela radiação e ela sofre danos. Ô João, será que esse seria o lance da segunda morte, onde eles criaram um esquema que destrói até a alma? Tem, tem o mecanismo da segunda morte que destrói até o teu eu superior. Vixi! A segunda morte cósmica vai ter o teu eu superior para o saco, está acima da tua alma, né? Como é que isso pode acontecer, João? E como se livrar, se proteger disso, de não sofrer a segunda morte? Aí que está, a prerrogativa de segunda morte cósmica são seres que são seres que já estão em uma categoria que para nós seriam criadores universais. Então, o cara que tem autorização, vamos dizer assim, para causar uma morte de uma mônada, ou de um eu superior, esse mônado já é a terceira morte cósmica. Segunda morte cósmica, o eu superior, ele tem que ser um arcanjo. É Miguel para cima, Miguel, Gabriel, Rafael, esses caras aí. Então, para isso acontecer, precisa ser um coletivo de seres que estão se juntando naquele eu superior e que fizeram muita cagada. Senão, não acontece, Flávio, porque está bem acima da sétima dimensão, ou da sexta dimensão, que é a partir do momento onde você já tem a tua alma completa. Então, esse risco, a gente não corre. Esse risco, a gente não corre aqui enquanto encarnados. Mas de perder a alma, assim, dá para desintegrar. Por sorte, nós temos realidades paralelas, nós temos outras realidades que nós temos a nossa alma experienciando em vários locais diferentes, justamente como se fosse um backup. Fora aqueles que vendem a alma. Tem, tem os contratinhos, o pessoal vai lá para se dar bem, tem contratinhos feitos com seres negativados e aqui o problema é esse contrato que você faz nessa vida, mas ele não vence nessa vida, ele fica valendo para as próximas. É? Como é que é isso? Fale para nós. Você, quer ver? Vou dar um exemplo que todo mundo faz. Caipira do Sul, racista do Brasil. Está louco. Show. Obrigado. Fale mal, fale bem, fale de mim. O que acontece? A história podemos chamar de contratos também. Esses pactos, esses contratos, essas vendas de alma, elas existem para seres negativados, elas existem para religião, para vários outros seres. Por exemplo, vamos supor que na vida anterior, Flávio, você foi muito fervoroso, um católico fervoroso e você aprendeu que no reino dos céus só existe, no reino dos céus só existe lugar para quem, para o pobre, né? O humilde. Então, o rico não vai no reino dos céus. Você aprendeu isso antigamente lá. O que vai acontecer? Você vai, tem toda a tua fortuna que você trabalhou, conquistou, por mérito, por suor, lá, batalhando mesmo, você vai lá e pá, dá tudo para a igreja. Porque você entendeu que no reino dos céus só entra o pobre, o rico não tem vaga. Então, você fez um contrato de pobreza com a igreja. Você vendeu a sua alma para a igreja para poder entrar no céu. Você deu tudo que você tinha de posses para a igreja para poder entrar no céu. Isso foi lá, pode botar lá na década, na Idade Média lá. Quando você foi um rei. Não, rei não, porque rei não fazia isso, né? Você foi um nobre. Eu nunca vi rei dar tudo dinheiro para a igreja, mas tudo bem. Eles nem queriam dar. Você foi um nobre. Aí você, ah, meu, eu entendi, eu tive uma visão, eu tive uma epifania, eu descobri que os, os, somente os pobres vão para o céu. Então, todo meu dinheiro vai para a igreja. Pronto, você acabou de fazer um contrato com a igreja na qual você vai ser pobre para sempre. Então, cada vida que você vem, você começa a ter muitas dificuldades financeiras. Você tenta e as coisas não andam. Você progride, você prospera e quando vê, perde tudo. Não sustenta. porque você contratou lá numa vida anterior que você se repobre porque você quer ir para o céu. Aquilo permanece, o contrato fica válido. Vai de eterno. E aí, o que acontece? Como é que você vai resolver uma situação dessas? E aí, ou se não acontece pior, você até ganha dinheiro, você é um cara bem próspero, você vem bem próspero, você vem bem próspero, você é um cara que afasta tudo o que você faz da dinheiro, mas você é desapegado do dinheiro. Tipo assim, do mesmo jeito que você ganha, você mói, você gasta, mas você não gasta com você. Eu tenho bastante. Tô fofo. Nossa, se isso aí valesse, olha quanto zero tem aí. E aí? E aí, então assim, aí você fez um contrato no qual você, você é uma pessoa que ficou de mal com o dinheiro, então o dinheiro nunca vai te trazer energia e a prosperidade e o giro que traz para as outras pessoas por causa de um contrato, nesse caso, que eu estou falando com a igreja, mas você pode jogar isso para seres do abismo, para seres trevosos em troca de um benefício aqui na Terra. Sei lá, eu quero ser famoso, quero ser rico. Quando eu morrer, você pode me levar aonde eu for, eu estou contigo, aí você vai para o buraco, vai para a patoca do tatu e fica lá, sendo de escravo desses caras. Então tem, são vários tipos de contratos, a gente pode fazer uma live só de contratos, uma hora dessas. Boa ideia, boa ideia, vamos fazer uma live de contratos de negócios de alma, compra e venda de alma. Pronto, olha o título. Podemos fazer. Compra e venda, compra-se almas. Vamos, não tem noção do comércio, isso aí vai aqui da Terra, do umbral, vai até na galáxia vizinha. É? Vai longe. Comércio de almas, está a todo vapor, então? Vai longe. Está na bolsa do umbral? Eu vou te dizer, dependendo, e lá é tipo bolsa de escravos antigamente, dependendo da tua especialidade, do que você sabe fazer ou do que você está disposto a encarar, você vai valer mais ou menos. Commodities, a alma vira commodities no umbral, valiosíssimo. Almas, de fractais de almas, são energias, Flávio, alguém precisa consumir. Isso aí. a perguntinha de Pereira Rony, o que você faz, o que você diz sobre o teste com armas nucleares, como fica o eletromagnetismo da Terra? Ah, sofre, né? Porque, como eu estava falando antes lá, quando o coreano lá, o Kim, começou a fazer os testes do mar do Japão, ele começou a interferir nos pilares das placas tectônicas. Então, isso começa a gerar um movimento. Esse movimento muda levemente a inclinação da Terra. Mas como que a inclinação da Terra modifica de fato mesmo? Que a gente já está percebendo isso de uma maneira muito simples, as pessoas não se ligaram ainda. O Rudmar fala sobre isso. A passagem de Herculovus, a passagem de Nibiru, a gravidade do sistema todo movimenta o eixo da Terra. muito mais do que bombas nucleares. Então, como que a gente consegue perceber isso? É só vocês pararem para pensar. Antigamente, o Polo Norte Magnético ficava no Canadá. Então, se a gente pensar o seguinte, a Terra é inclinada. O Polo Norte Magnético significa o Norte Real. Assim como o Polo Sul Magnético é o Sul Real da Terra. Então, imagina se a Terra deveria estar assim. Polo Norte Magnético aqui, Polo Sul aqui. Só que a Terra é inclinada. Então, o Polo Norte Magnético fica onde hoje seria o Alasca, ou ficava onde hoje é o Canadá. Só que aí o sistema anemis está passando, está mudando a gravidade, está mudando com a gravidade, com o imposto da gravidade do sistema completo, a Terra está mudando o eixo. Onde que está o Polo Norte Magnético hoje? Na Rússia. Então, se você parar para pensar, é igual a um nível, igual a um apoia. Sempre vai ficar, o Polo Norte sempre vai ficar para cima, igual a um nível. Você movimenta ali, entendeu? Sempre vai ficar ali. O Polo Norte sempre vai estar apontando para o norte da nossa esfera, da nossa terra. Se estava no Canadá e agora está na Rússia, então quer dizer que ele não mudou de lugar. A Terra mudou. Está mudando. Todo o sistema está mudando. E essas alterações, elas começam a causar pane no nosso sistema, no nosso sistema eletromagnético do próprio corpo. As pessoas começam a ficar mais sensíveis a energias, começam a entrar nos locais e passam mal. Tem outras que começam a receber mais intuições. Então, a gente sente a movimentação. Cada vez que a Terra muda o eixo, isso dá um baque no corpo físico. Eleni Santos, quem são os elfos? Eles existem? Elfos. Elfos são um projeto genético que usou o DNA micaélico original. O DNA crístico original foi aplicado em um sistema de corpos físicos que era dos elfos. Então, esses caras eram o que a gente chama de projeto adâmico original. Não é esse dos anunáxicos. A raça, eles são... a raça ariana original... Por que é ariana? O pessoal associou a ariana aos alemães. Não, ariana é porque existe um planeta chamado Ária, fora da galáxia. É Ária. Lá naquele planeta, em Ária, é que essa raça dos elfos foi criada. De lá que vem o nome. Não é coisa da Terra. Não é coisa de... E é fora da galáxia, Ária. Não, ele é em... Se eu não me engano, ele é... Não é fora da nossa galáxia. Dentro da galáxia, ele fica... Eu não me lembro se é pleides ou se é no sistema de sírios. Pensei que... Mas é... Mais afastadinho. Fez em sírios. Em sírios. Mas fica mais afastadinho, não? Fica. Por isso que as nossas casas têm a Ária, né? Fica para o lado de fora. Para o lado de fora, né? O Diego nos ajudou aqui. Valeu, Diego, pelo teu apoio. Diego, mão de vaca. O Diego trabalha comigo. Ele é mão de vaca. Não, porque eu trabalho comigo, por isso que eu estou dizendo onde vai. Não estou falando mal do... Diego, abre a mão aí, Diego. Abre a mão aí, Diego. Bota dezão aí. Pelo menos, né? Vamos abrir a mão. O Diego, será que é daqueles que atravessa a piscina com um sorrisal na mão e não derrete? Caralho, o Diego consegue. Boa. Jonas Moreira disse, a elite destrói o planeta com suas experiências atrás de riquezas e controle. Nós pagaremos por isso? A gente sempre paga, né? De uma forma ou de outra, a gente sempre paga. Não tem jeito. É por isso que eu já fiz na live anterior lá sobre a Operação Resgate. É por isso que eu estou aqui. Me botaram a ajudar as pessoas a conectar com as suas equipes espirituais e estelares justamente para parar de pagar essa conta em algum momento. Porque bem ou mal isso sempre sai do nosso bolso. Até que a gente escuta assim, Flávio, não, porque eu não pago imposto de renda. Ou seja, a pessoa acha que é feliz da vida porque não paga imposto de renda. Mas ela paga, quando ela compra uma comida, ela paga 40, 50, 60% de imposto no quilo do feijão, do arroz, na bebida, enfim. Imposto está embutido em tudo. A gente sempre está pagando. Você tem que entender isso, gente. De uma forma ou de outra, a gente sempre está pagando. Como o próprio nome diz, é algo que é imposto, exposto. Não tem saída. Não tem saída. Jonas Moreira, a elite... Ah, já foi. Viajei no tempo de novo. Sempre faço isso. Marisa Manfredi, e a cocriação, onde fica? Você falou disso hoje. Falei. Quanto mais se for negativo, mais chamam coisas ruins. Prefiro manter minha vibração alta. Quem garante que os seres que te passam mensagens são do bem? olha aí. Eu não estou aqui para passar garantia para ninguém. Aí eu te pergunto, quem garante que as outras pessoas que vêm aqui que falam com seres iluminados, estão falando com seres iluminados? Quem garante que quem escreveu a Bíblia e o que todas as religiões seguem é verdadeiro? Quem garante que você vai acordar amanhã e não vai ser atropelada por um ônibus? Então, assim, gente, ninguém garante nada. Não é essa a questão. A garantia não é externa. A garantia é o que você vai perceber dentro de você como algo que faz sentido para você ou não. Mas, sim, você tem razão. Manter frequência elevada, manter bons pensamentos, acreditar no melhor, é óbvio que é bom. Eu nunca vou dizer para você que isso é ruim, porque isso sustenta a tua realidade pessoal. A realidade pessoal. Então, o que acontece? A partir do momento que você sustenta uma realidade pessoal, a tua vida fica mais fácil. Mesmo não sendo o todo, mesmo não sendo o que os outros percebem, mesmo não sendo o que está vivenciando a Terra de fato. Mas é importante. Mas essa história de quem garante, de esqueça. Esqueça. Ninguém garante nada aqui. Eu só garanto que o que eu faço para mim é melhor para mim. E eu trago para vocês porque se é bom para mim, talvez seja bom para mais alguém. É quando você compra alguma coisa lá no Paraguai e você ouve lá garantia seu idioma. Essa é bem famosa. Re, disse, no começo você falou que estamos na terceira dimensão, que alguns, como você, já se consideram na 4D. Não. Não. Aí eu vou continuar aqui para você responder tudo. Na prática, qual a diferença? Como percebeu a mudança na passagem de uma para a outra? Não. Eu não passei de uma para a outra. Isso é questão de interpretação. Por exemplo, tem pessoas que podem interpretar que eu estou no Rio Grande do Sul, tem outras que podem dizer que eu estou no Brasil e tem outras que podem dizer que eu estou em Itapera. Todos estão certos. Então, assim, é uma questão de ponto de vista. Quando eu falo 4D, é porque o 3D, o 3D é aquela história assim. Onde é que vem o 3D, gente? O 3D vem da matemática, da geometria. Altura, largura, profundidade. Isso é um cálculo de volume. Quando você quer calcular litros, quantos litros cabem em uma caixa d'água? Você pega a altura pela largura e pela profundidade. Base vezes altura vezes largura. Então, o que acontece? Acontece que quando você pega isso, você está falando da realidade tridimensional. Por quê? Tridimensional, a gente entende por isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um controle. Então, ele tem uma altura, ele tem uma base e ele tem uma profundidade. Tá, curtinha, mas tem. Então, se eu pegar e medir esses centímetros aqui, vezes esses aqui, vezes esses aqui, então eu tenho o volume. Mas é uma figura que está em 3D. Ela tem três dimensões. Só que eu, quando falo, quando eu me refiro às dimensões, eu falo quarta dimensão. Por quê? Porque quando você tem algo que tem base, altura, profundidade, ele tem um volume. Então, ele tem uma massa. Ele pesa. Nem que seja 21 gramas, né, Flávio? Mas ele pesa alguma coisa. Então, se ele tem uma massa, ele tem uma quarta, uma quarta variável. Então, por isso que eu falo 4D. Porque eu incluo o peso. Porque todo mundo que está aqui está ocupando um espaço. Então, tem uma massa. Nós estamos nessa dimensão. Nós não conseguimos, em hipótese alguma, nessa dimensão, ocupar um outro espaço. Por exemplo, eu não consigo virar a cadeira. Então, eu estou ocupando essa massa aqui, esse lugar aqui. Sou eu. Então, por isso que eu falo 4D. É só uma questão de ponto de vista. Eu não estou em 4D. Não é isso que eu estou falando. É só um jeito de ler as coisas. Assim como tem gente que prefere falar quilômetros e outros falam milhas. Entendeu? E outros KM. Também. O João. O primeiro da unha aqui, Flávio. Ah. A Jolie. 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 Ah, Jolie. É de Angelina Jolie. É Jolie. Ah, Jolie. Por isso que, quando espíritos estão dentro de casa, nos visitando, nós vemos a aparência deles sutilmente, porque tem um corpinho, tem um pouquinho de massa, de matéria. Tem. Ainda existe uma manifestação do fractal consciencial neste duplo etérico. Então, o que acontece? E esse cara, que está levemente aparecendo para nós, lá na dimensão que ele está, seja 4D ou 5D, depende da interpretação, ele é físico, ele existe, ele está lá. Isso as pessoas não têm noção, né, Flávio? Quando a gente sai do plano físico e vai para o plano astral, lá é físico, aquilo lá existe. Você pode pegar as coisas. Pega. Físico. Entendeu? Físico. Você vai para 5D, a mesma coisa, é físico. Lá em 5D existem 4 dimensões também. As pessoas não fazem essa analogia. É por isso que dá confusão. E você sabe por que, segundo o meu entendimento, é físico? Por exemplo, quando eu saí do meu corpo aqui, eu abri a porta, eu senti toda a matéria que eu estava vivendo fora do corpo, senti até a brisa da manhã e o chão de terra que eu pulei o muro e senti nos meus pés. E a minha percepção sobre físico nessa dimensão é a seguinte, mesmo você estando do lado de lá, quando você coloca foco, você ainda é um observador. E se você põe foco, o que você colocou o ponto de atenção vai trazer a informação como matéria para você interagir. E no seu cérebro do duplo etérico, que também continua, você interpreta aquela informação como físico e continua físico, porque é isso que acontece do lado de cá. Na verdade, não tem nada sólido, porque dentro do átomo não tem praticamente nada. 99,999% é espaço vazio. Exato. É isso aí. E a sensação de físico é repulsão elétrica. Um átomo não toca no outro. Exatamente. Então, do ponto de vista da física, nada existe, tudo é muito pequeno. É verdade. Tanto essa dimensão como a outra dimensão é a mesma estrutura de manifestação. Tudo é uma interpretação, uma decodificação do observador. Ele olha para o elétron e o elétron libera a informação de partícula e o cérebro holográfico decodifica, interpreta e interage com a matéria interpretada, porque ela em si nem existe. Ela é uma leitura do cérebro. A diferença do observador. Exato. A diferença é basicamente a velocidade que o elétron se movimenta nos olhos do observador. Cada dimensão que sobe ele se movimenta um pouquinho mais rápido. Isso. Por isso o corpinho ficou com 21 gramas. Exato. mais leve. Ok. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Conversamos com João Castro e ele falou sobre o salto quântico planetário. Como será afinal? Quer saber? Rebobine a fita. Assista novamente o programa e você saberá como que é que isso pode acontecer. Nosso convidado explanou no programa de hoje. gostaria que você fizesse as considerações finais e se despedisse da nossa audiência. Então só agradecer ao pessoal que veio aí tinha bastante gente assistindo. Convidar para voltar na nossa live sobre o comércio de almas. Vai ser daqui um tempo vamos fazer a live sobre o comércio de almas. Gente é agradecer mesmo o que acontece. São informações para muita gente novas para muita gente são doideiras mas eu nunca me considerei muito normal não. Não não tenho problema nenhum em ser contrariado inclusive até gosto né até gosto só espero um pouquinho de respeito e se alguém quiser algum dia entrar aqui gente eu não tenho problema nenhum eu deixo aberto nas minhas lives se alguém quiser entrar e chegar e dizer assim João você está falando uma grande bobagem isso funciona assim eu aceito gente não tem problema estou aberto a ouvir novas opiniões novos ensinamentos e também estou à disposição das pessoas que se sentiram acolhidas com o que eu trouxe que entenderam que isso não é uma desgraça que isso aqui não é para deixar ninguém apavorado só para a gente parar e pensar um pouquinho de fato no porquê que as coisas estão acontecendo e ver que às vezes não é o que todo mundo fala e não é porque alguém vem e fala diferente que está totalmente errado eu simplesmente não aceito ir com todos porque eu prefiro pensar só isso tá obrigado para todo mundo aí e quem tiver interessado e gostou procura o nome aí joga no youtube aí vai aparecer ó o Diego abriu a mão abriu a mão rapaz muito bem Diego gratidão pelo teu apoio ele disse pela aula eu percebi que tem alguém muito preocupado com as minhas águas aqui atrás é suas águas estão se movimentando é porque tem seres andando aí na casa vou dizer o que está acontecendo aqui porque de novo já não acredito no que eu falo mesmo então deixa assim mas assim isso que está aqui atrás sei lá como é que eu faço para mostrar ali isso que está ali eu ensino para os meus alunos para quem atende eu ensino a fazer isso são sistemas de proteção justamente para não ter que me envolver com a energia das baboseiras que as pessoas ficam pensando de mim o problema é delas não é meu eu não preciso ter isso comigo então eu tenho um sistema para fazer com que isso fique para lá tá bom obrigadão Flávio nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário programa Flávio Vale conectando consciências um abraço de alma namastê obrigado gente brigadão